E é isso aí galera, estão aqui ao vivo hoje, de novo, para falar aqui a respeito de desenvolvimento em software aqui no canal do Developers.br, né, com, deixa eu pegar aqui, com o de seu resende, vai falar a respeito de banco de dados, né, será que a gente está deixando o coiote com a chave do galinheiro, né, mais ou menos isso aí, né, Dirceu? Isso aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Primeiramente agradecer aqui o... Opa, parece que tem uma travada. Dirceu? Alô? Boa noite do canal. Tem para muitas pessoas, oi. Oi, está me ouvindo? Agora sim, agora sim. Ah tá. E tentar passar também para quem está acompanhando da área de BI, da área de banco de dados, da área de negócio, enfim, qualquer área tem que estar bastante em linha com as configurações de segurança do banco de dados, né, porque um vazamento de informação, uma brecha de segurança impacta a empresa toda, independente se você é da área de negócio, desenvolvedor, você é um gerente, um diretor, todo mundo é impactado quando tem um vazamento desse. Então, a nossa ideia aqui é mostrar alguns tipos de cenário, algumas features que o SQL Server te oferece para te dar um pouco mais de segurança, e mostrar também alguns exemplos reais de elevação de privilégio, algumas outras formas de burlar o ambiente, para você ter uma noção de como que um detalhe simples, às vezes, que pode passar despercebido no dia a dia, pode causar grandes impactos no nosso ambiente. No mundo aí, onde cada vez mais vazamentos estão acontecendo, né, direto tem aquelas listas de senhas, né, como é que o pessoal faz, como é que funciona esse negócio aí. E só lembrando, pessoal, que eu estou acompanhando aqui no chat, vocês podem mandar dúvidas, né, em que eu vou passando aqui para o Dirceu e ele vai respondendo aí para vocês. Então, bora lá, vamos que vamos. Valeu, eu vou compartilhar minha tela aqui, para poder, que eu vou usar a mesma apresentação que eu utilizei lá no SQL Stato de 844, em BH, só que como eu vou ter mais tempo do que eu tive lá, eu consigo entrar um pouquinho mais no detalhe das coisas, fazer uma explicação um pouquinho mais elaborada, e conseguir até conversar com vocês, ver as dúvidas de vocês, responder ao vivo aqui, que vocês mandam no chat. Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e vou iniciar aqui a apresentação. Vocês estão conseguindo ver o slide? Tá vendo, né? Só vou fixar aqui a sua tela, beleza? Bora. Então, essa aqui é a apresentação que eu fiz lá em BH, SQL 844, organizado pela Sula. Falou um pouquinho sobre mim, não sei se vocês todos aqui que estão no chat já me conhecem, eu sou Dirceu Rezende, consultor no time Fabrício Lima, parte de SQL Server BI, sou instrutor de Power BI no Planilheiros, inclusive, acabei de liberar um vídeo aqui, tem mais ou menos 30 minutos. Sou Microsoft MVP Data Platform, então é um reconhecimento que a Microsoft já dá para líderes de comunidade, quem compartilha o conteúdo, enfim. Certificações, eu tenho a MTA, a MCSA em todas as áreas do SQL Server, então são cinco MCSAs que eu tenho, e o MCSE na área de dados. Sou organizador do PES Group do Espírito Santo, da SQL ES, a gente organiza eventos a cada dois meses, mais ou menos. Inclusive, dia 24 de agosto, vai ser o SQL Sátil de Vitória, então todos estão convidados a submeter palestra, o Call for Paper está aberto ainda, e também participar do evento. Estou escritor do e-master, já estou com 14 artigos publicados lá, instrutor lá da área de treinamentos, do Fabrício Lima, então tem um treinamento de segurança lá. Nessa live aqui eu vou falar duas horas para vocês de segurança, no treinamento eu estou falando 20 horas só sobre segurança. E também sou autor do blog www.gerseoresente.com, quase 370 artigos publicados, quem não conhece dá uma conferida lá, bastante conteúdo de SQL Server e BI. Então vamos lá, o que é segurança, pessoal, para vocês? Vocês acham que se você tem uma senha segura, vocês vão ter um ambiente seguro? Só com uma senha forte, por exemplo, você já está protegido de qualquer tipo de ataque? Será que quando você bloqueia o acesso externo, por exemplo, coloca uma câmera, restringe o acesso ao seu data center, ninguém vai conseguir invadir o seu ambiente, porque você protegeu fisicamente o seu ambiente? Será que se você colocar um firewall, o melhor firewall do mercado, software de segurança, um antivírus super poderoso, você vai conseguir impedir qualquer tipo de ataque? Ou se você criptografar a conexão entre a sua aplicação, entre o seu banco, criptografar o seu banco, só isso é suficiente para você proteger a sua empresa, o seu banco, o seu cenário, a sua aplicação, contra qualquer tipo de ataque? A ideia aqui dessa live, dessa apresentação, é mostrar que só isso não basta, se você juntar isso tudo ainda não basta, tem muita, a segurança é uma área muito grande, inclusive só essa live não dá para falar tudo sobre segurança, é um assunto que eu vou falar da parte de banco, ainda tem toda a parte de segurança na camada de aplicação, tem a parte de segurança na camada de redes, tem a parte comportamental de usuário, então a área de segurança tem muita ramificação, é uma área muito grande. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de banco de dados dentro da área de segurança na TI de uma empresa. Os pilares da segurança são três, confidencialidade, ou seja, somente quem tem as pessoas autorizadas podem ter acesso a isso, então se você tem, por exemplo, um banco de dados, você não pode ter uma pessoa que não tem acesso ao banco conseguir acessar uma informação, então você tem que proteger muito bem a questão de login, a questão de usuários, para evitar que, por exemplo, você dê acesso para uma role public, aqui, por exemplo, do SQL Server, a role public, se vocês não sabem, todas as pessoas que têm algum login criado, você consegue, todo acesso que a role public tiver, esses usuários, esses logins vão ter acesso também. Então, se você der acesso de insert para a role public em uma determinada tabela, a partir do momento que o usuário é criado em uma instância, mesmo que ele não tenha permissão a nada, ou que ele faça parte de um grupo e o grupo esteja criado na instância, ele vai ter acesso para esse insert. Então, vamos prestar muita atenção na role public, na role guest. Integridade, os dados não podem ser modificados sem autorização, então a gente tem que garantir que a gente faça um pente fino mesmo nas permissões de escrita dos nossos bancos, para evitar que o usuário não consiga alterar dados em produção, por exemplo, é uma coisa muito crítica, e a gente vê várias empresas que, além de acesso de leitura, e já é algo controverso, talvez, não sei se é o melhor dos mundos, a parte do desenvolvedor, ou um usuário, ou um analista ter acesso de leitura em produção, a empresa que o próprio desenvolvedor consegue alterar dado em produção. Então, é algo muito complicado do ponto de vista de segurança. E a parte de disponibilidade, é que a informação tem que estar sempre disponível, então, não adianta você ter os outros dois pilares se o seu ambiente está sempre fora, independente se é banco ou aplicação, isso aqui é segurança a nível geral, ok? E a gente entra na parte de LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, provavelmente, é quem está impulsionando essa demanda de segurança que vocês devem estar percebendo aí no mercado, há uns dois, três anos atrás, pouquíssimas pessoas falavam de segurança, porque quando você ia falar de segurança, ninguém tinha interesse em aprender ou ouvir sobre. Era algo que realmente era muito ignorado pelas empresas, pelos DBAs, pelos analistas. Só quem era especialista de segurança que estudava segurança. Então, com a LGPD, isso acabou mudando. Hoje, todo mundo quer saber de segurança, independente se a pessoa é um DBA, se é um analista, se é um desenvolvedor, se é um gerente. Por que isso? O que motivou a LGPD? O que é a maior motivação dela é evitar esses vazamentos de dados que a gente tem? Como até já foi comentado aqui, essas listas de e-mail, senha, vazamento de login. A gente teve várias empresas, tiveram grandes vazamentos. Teve vazamento da Sony, vazamento da Netshoes, vazamento de empresas de consultoria, vazou dado de cliente, login, senha, host. Então, assim, um vazamento é um prejuízo tanto financeiro quanto um prejuízo para a imagem da empresa. E a imagem da empresa, uma vez que é arranhada, para você conseguir voltar com isso, ela não tem preço. Então, é algo que... Eu acho que rolou uns 3 ou 4 vazamentos nos últimos 3 meses, não foi? Mais ou menos isso? Sim, está tendo muito vazamento. Porque, assim, hoje a informação, como até um slogan, que hoje o dado é o novo petróleo, né? Então, a informação hoje, ela tem muito valor. Então, se você consegue ter acesso a uma informação, inclusive, aquele... Esses rancos mais recentes aí, de 2015 para cá, eles estão cobrando um valor altíssimo só simplesmente para liberar a sua informação. Simplesmente para liberar o acesso de volta àquela informação. Então, a gente vê dados sequestrados, que as pessoas pedem dinheiro para não divulgar. Então, assim, tem vários tipos de ataques rolando aí, tanto no Brasil, quanto no mundo. E a GDPR, que teoricamente é a lei europeia que foi, uma das inspirações da LGPD, ela veio para poder tentar garantir que as empresas vão se programar, vão se defender contra esse tipo de ataque, vão se preparar para evitar que esses vazamentos continuem ocorrendo da forma que está ocorrendo hoje. Então, hoje, toda semana, pelo menos uma vez por mês, você fica sabendo de um vazamento. E aqui no Brasil, a gente já teve casos que empresas já estão sendo multadas. Um dos casos foi o Banco Inter, que tomou uma multa milionária. Tem uma drogaria, que é a drogaria Araújo, se eu não me engano, que teve um vazamento de informação também, tomou uma multa milionária. Nubank, né? Nubank foi um recente aí, deu alguma coisa para eles? Eu não lembro, eu não sabia do Nubank, eu sei do Banco Inter, que eles tomaram. Vazou o cartão de crédito do pessoal, foi... Então, e aí, é aí que entra a parte de segurança, porque a LGPD, quando você fala em evitar vazamento, não entra a parte de mascaramento, de criptografia, é uma série de coisas que você tem que fazer para você evitar o vazamento, é simplesmente uma coisa que você possa fazer que vai resolver isso. E a LGPD, o conceito dela é muito maior, porque o que muda na LGPD? O título... Uma das grandes mudanças são em relação à privacidade das pessoas. Então, tudo que você for coletar, o próprio titular, ele tem que consentir com armazenamento, tratamento, qualquer coisa que você vai compartilhar. Então, se você vai guardar o dado do Dirceu, o Dirceu tem que estar ciente do que você está gravando, o que você está gravando e onde você está armazenando isso. Se essa empresa que coletou dados do Dirceu, ah, eu tenho uma parceria aqui com uma Netshoes da vida, quero mandar uma promoção aqui baseada no perfil dele. Se você vai passar a informação do Dirceu para o Netshoes, o Dirceu tem que estar ciente e tem que estar consentindo que você vai fazer para passar o dado dele para o Netshoes. E aí, você tem que dar a opção para o usuário dele retificar o dado, que talvez esteja errado, de visualizar todos os dados que você tenha dessa pessoa. Inclusive, você pode solicitar a exclusão. Não, quero que você remova os meus dados pessoais do site. E aí, você tem que remover. Não vai ter mais essa de correr, não. Você vai ter que mascarar, dar um update no banco, excluir, deletar o registro. Vai ter que dar um jeito de não ter informação pessoal da pessoa. E que, para quem não cumprir a lei, conta de até 2% do faturamento do ano anterior total, limitando a 50 milhões de reais por infração. Então, se você tomar 10 infrações, e pegar o valor máximo dessas 10 infrações, vai tomar uma multa de 500 milhões de reais. Quem me ouve? Então, assim, quando você fala em multa, em dinheiro e milhões, as empresas já abrem o olho. Então, isso aí que está motivando, acredito eu, essa demanda grande de segurança. Hoje, toda semana, você vê alguém falando sobre LGPD, falando sobre segurança, sobre cyber security. E está crescendo bastante essa demanda. para quem gosta de LGPD, eu tenho até um artigo aqui no meu blog, falando exatamente sobre a parte de LGPD. Depois, se você quiser passar para mim no chat, eu pego e repasso para a galera. Beleza, a gente pode colocar na descrição. Então, é um artigo bem grande, 20 minutos de leitura, onde eu falo cada detalhe aqui da lei e da LGPD, o que vai cair, o que não vai cair. detalhado na lei e aplicado especificamente a banco de dados SQL Server. Então, a ideia é focada para o nosso negócio de SQL Server mesmo, não é uma lei genérica, né? Legal, legal. De uma forma genérica, bem centralizada aqui na parte do SQL. É engraçado que tem um um banco vermelhinho aí, né? Um banco vermelhinho, um fundo predominante vermelhinho, que ele está exibindo uma propaganda que está se achando super cool, né? Olha, a gente tem aqui, a gente mostra para você quais são as informações que nós temos sobre você. Quando ocorra do banco, só está cumprindo a lei, né? Sim, sim. Só está cumprindo a lei. Inclusive, quando a gente está fazendo o mínimo. É, está fazendo o mínimo. Inclusive, falando em lei, sites, por exemplo, você entrou num site, ele vai coletar cookie seu no navegador, você pode ver que site europeu geralmente já está aparecendo um alertazinho embaixo falando, ah, eu quero coletar cookie, autoriza para poder fazer a coleta, eu vou usar os cookies para isso, isso e isso, porque isso é obrigatório mesmo. Cookie é um dado pessoal, então, todo dado pessoal, a pessoa tem que consentir, inclusive cookies. Então, tá bom, passei um pouquinho da parte de LGBT, eu só queria, eu só quis, eu só quis citar ela, porque ela realmente é uma das grandes motivadoras dessa demanda de segurança que a gente tem hoje em dia. Só aproveitando aqui, o Davi Gutierrez contribuiu aqui com o link do Olhar Digital, porque foi que a notícia do vazamento do Nubank foi falsa, né, aqui, então, fazendo aí uma ressalva aí, até aprovei aqui no chat, questão do vazamento do Nubank aí, e, então, vamos fazer essa ressalva aí, tá, então, foi uma notícia, foi uma fake aí, a única coisa é que um amigo meu tem Nubank e ele achou o número do cartão de crédito dele lá, então, então, assim, a notícia é falsa, mas isso aconteceu com um amigo meu mesmo, e ainda eu pesquisei junto com ele, ele foi, pô, vamos ver se o cartão tá aqui, tá, vai lá, bola pra frente. Entendi, beleza. E o quão perigosa é uma falha de segurança quando a gente tem? Por exemplo, o caso do WannaCry, tem empresa que perdeu os dados e não tinha backup, os caras perderam os dados, e aí? Se o cara pedir 10 bitcoins, 20 bitcoins, na época o bitcoin valia 30 mil reais, se a empresa não tiver dinheiro pra pagar, perdeu tudo, cara, acabou, acabou tudo, tem que começar do zero. Se o seu sistema fica offline por causa de uma brecha de segurança, alguém invadiu e botou o sistema fora, apagou algum arquivo da sua aplicação, a aplicação parou, quanto que custa pra uma empresa se você fica uma hora fora ou um dia fora. É um custo bem grande, por exemplo, o banco que tem vazamento de, que os hackers conseguem transferir dinheiro de uma conta de forma ilícita, de forma ilegal, transfere dados da sua conta de uma empresa e transfere pra outra, até a empresa recuperar essa grana, se recuperar. falhas de segurança cada vez mais que o mundo tá cada vez mais conectado, elas ficam cada vez mais perigosas, cada vez impactam mais no dia a dia das empresas e das pessoas. Então, as pessoas que não se preocupam com segurança ainda, segurança não só da parte de banco, tá? Segurança com o seu celular, com o seu computador, com o seu carro, com a sua casa, segurança tem que estar em todos os lugares. Então, aqui é um resumo, tipo uma agenda do que a gente vai falar, a parte de sistema operacional e arquitetura, a parte de surface area configuration, que é a área de superfície do SQL, né? a gente vai falar um pouquinho sobre CLR, olho automation, algumas configurações desse tipo, sobre permissões, usuários de senhas, criptografia e mascaramento, armazenamento e alguns tipos de ataques. Eu vou demonstrar alguns na prática e outros alguns que eu tenho, alguns prints que eu tenho aqui. Um pouquinho de sistema operacional, vamos lá. Cada vez que a gente tem um produto novo, seja do Windows, SQL Server, qualquer software, eles sempre têm correções de segurança, novos recursos de segurança implementados, então, a gente tem que manter sempre o nosso sistema operacional, o nosso banco de dados e o nosso, todos os softwares que compõem a nossa empresa, a gente tem que manter o mais atualizado possível. E sempre que uma empresa dessa detecta uma brecha de segurança, uma falha, eles fazem a correção, e atualizam. Se você não atualiza, você não está pronto para poder, você não está seguro contra esse tipo de falha. Um caso bem recente, próprio WannaCry, em 2015, vocês lembram o caos que foi na área de TI, com centenas de milhares de servidores sendo infectados, máquinas sendo criptografadas, pessoas perdendo arquivos, ultra críticos, só que muita gente não atualizava o Windows, porque três meses antes do WannaCry ter aquele boom do WannaCry, a Microsoft lançou um update para o Windows, para todas as versões do Windows, que tinham suporte, que corrigia uma falha do protocolo SMB, que é o protocolo Samba, que fazia com que o WannaCry não conseguisse se replicar na rede, porque assim, você clicou, abriu o ransomware do WannaCry, e você infectava a sua máquina, só que, se você não tivesse esse update do Windows, você tinha o risco de infectar a sua máquina e ainda infectar outras máquinas pela rede, e aí esse update do Windows corrigia justamente isso, ele dificultava a disseminação desse ransomware, só que muita gente não atualizava o Windows, e aí acabou que facilitou bastante a propagação desse ransomware chamado WannaCry. Então, além disso, tem features, por exemplo, quando a gente fala que é voltado mais para o SQL Server, a gente fala de mascaramento, de criptografia, que é Always Encrypted, Dynamic Data Mask, Transparent Data Encryption, enfim, uma série de ferramentas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que podem ajudar a gente a melhorar a segurança do nosso ambiente e dificultar vazamento, se a gente estiver usando o SQL 2008, 2005, por exemplo, o SQL 2000, a gente não vai ter essas features de segurança, então, cada vez, quanto mais antiga é a versão dos seus softwares, menos seguro você vai ter, menos features você vai ter, porque a TI vai evoluindo, vai criando novos ataques, novas features para evitar ataque, aí cria um novo ataque, aí cria outra feature para evitar esse segundo ataque que criaram, e assim vai. Se você está parado no tempo, vai ter um monte de ataque aí que na época que o Windows SQL Server 2000, por exemplo, ninguém tinha pensado que vai estar cheio desses ataques e o seu sistema vai estar suscetivo a isso. A gente vê muito SQL antigo ainda, Windows antigo, IS antigo, softwares em geral antigos em ambientes de produção e até de grandes empresas. Falar um pouquinho também sobre a parte. Uma eterna corrida de gato e rato, né? Então, complicado. Inclusive, uma pergunta aqui da Luna Metis, um chat, né? Se for alguma empresa sofrer algum ataque, vocês acreditam que eles passam a valorizar mais a segurança a ponto de dificultar algum ataque mais elaborado? Luna, excelente pergunta, porque é justamente isso. A maioria das empresas, elas só vão se preocupar com segurança o dia que elas realmente forem atacadas. Então, ela pode estar ouvindo aí falar que centenas de milhares de máquinas foram invadidas com a Anacry, perderam tudo. Tem muita empresa que não está nem aí. Ah, é custo. A gente não vai ser infectado, não. A gente é seguro. Até o dia que ela é. E, cara, consequentemente, é difícil você não ser atacado, se você realmente não investe em segurança, porque é complicado. Tanto a parte de software, tanto a parte de pessoas também. A gente sabe que o usuário, geralmente o usuário não é um cara de TI. então, se você manda uma foto lá, .exe, a pessoa lá, não tem a malícia que a gente tem de, pô, foto exe, tá doido? Você é vírus. A pessoa abre, vê um anexo lá, boleto, .zip, boleto cobrando uma conta, ganhou um prêmio. As pessoas clicam mesmo, e aí você clicou, já era. Entrou na empresa, infectou uma máquina. No caso daquele Hansel, a dona Crai, poderia infectar outras máquinas da rede, aí espalhou. Então, sim, eu acho que muita empresa, depois que é atacada, ela acaba se preocupando com a segurança e dificulta realmente os ataques. E tem também a questão do Biodi, que é o Bring Your Own Device. Então, hoje é mais comum cada colaborador levar o teu notebook, o teu celular, né? Sim. De repente, você tem a tiazinha lá com um celular meio esquisito, com um viruzinho meio doido lá, pronto. na rede e acabou. Entra na rede e acabou. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa segurança? Fyro é um cara muito importante, principalmente se você tem o seu SQL Server publicado na nuvem, né? Disponível para a internet. Porque é através dele que você consegue identificar pessoas que não deveriam estar tendo acesso a você conseguir acessar o seu ambiente. É onde você consegue bloquear, por exemplo, se um IP está tentando fazer vários acessos via RDP ou tentando fazer vários acessos pelo próprio SQL Server. Você consegue bloquear esse cara no firewall para evitar que esse IP vai acessar ou não o seu ambiente. A gente fala aqui, por exemplo, nas portas TCP e P, que é 1433, é a porta padrão do SQL. Então, assim, se eu for tentar invadir uma instância SQL Server, a primeira porta que eu vou tentar invadir vai ser justamente a 1433, que é a padrão. então uma dica também que vocês podem utilizar é tentar fugir um pouquinho do padrão. Ah, vou colocar uma porta diferente. Ah, quanto tempo o cara demoraria para descobrir a porta? Um, dois minutos? Ok, mas já dificultou um pouco com uma alteração simples a vida de uma pessoa que vai tentar te atacar. Às vezes, dependendo se a pessoa for mais iniciante e tal, ou se for, por exemplo, um sniffer que não tenta detectar todas as portas, você pode até evitar um ataque com uma alteração simples dessa. E aqui nessa segunda tela aqui, onde a gente está vendo até eu marquei aqui a questão das contas do SQL Server, é uma coisa muito importante quando você tem, quando a gente fala em usuário. Por quê? Quando você está instalando o seu SQL Server, provavelmente você está usando o seu usuário do Windows, o usuário do AD. Então, você vai instalar aqui o SQL Server e quando eu vou chegar naquela telinha que você define as permissões, quem são os usuários, é muito comum você adicionar o seu próprio usuário como sysadmin da instância para você poder criar os usuários, criar os bancos, fazer a gestão do seu banco de dados, da sua instância. E aí, o que acontece? Você vai ter um usuário do AD, que provavelmente é administrador, porque você está instalando o SQL Server com esse usuário e que também está como sysadmin da instância. Se alguém conseguir, de alguma forma, com ataque de RDP brute force, a senha do seu usuário, além de acesso ao servidor em si, ele vai ter acesso também ao banco. E isso é um cenário ruim. O que eu recomendo você fazer? É você, o seu usuário, depois que você instalou, configurou, você até pode colocar como sysadmin, enquanto você está instalando e configurando, depois você tira e cria um usuário para você que esse seu usuário não vai ser administrador da máquina, mas vai ser administrador do banco. E o seu usuário que é administrador do Windows nem vai ter acesso mais ao banco de dados. Porque se alguém conseguir fazer algum ataque de brute force pegar o seu usuário do Windows, ele não vai conseguir plugar no banco. Ele pode apagar o arquivo se estiver em uso, pode parar o serviço do SQL, mas se o seu arquivo, por exemplo, estiver criptografado, ele não vai conseguir acessar o seu banco. O máximo que ele pode fazer é parar. Mas hoje em dia, eu acho que você conseguir parar um banco de uma empresa é menos pior do que você copiar os dados e ter acesso aos dados e fazer um vazamento de dados. Dependendo do ramo. Com certeza. É. Porque parar você consegue voltar. Ainda mais que hoje tem backup na nuvem, tem replicação, tem alta disponibilidade, você consegue voltar. Mas uma vez que a pessoa conseguiu acessar os seus dados e vazou, não tem o que você fazer, não. Já era. É. Inclusive aqui, duas perguntas interessantíssimas aí nesse slide da Mirlaine N, como tratar a questão de portas quando temos várias instâncias no mesmo servidor. Ei, Mirlaine, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. Excelente pergunta também. Então, Mirlaine, a gente consegue ter várias instâncias na SQL Server utilizando portas diferentes. Eu até escrevi um artigo esse mês, até uns 10 dias, sobre como você consegue utilizar várias instâncias utilizando portas personalizadas sem utilizar o Database Browser. Porque quando você tem o SQL Browser, e quando você está com o SQL Browser habilitado, ele que faz esse trabalho para você de, ah, eu quero conectar na instância SQL 2017. Ele vai lá na sua instância, vê, SQL 2017 tem qual porta? 1422. Beleza. Então, ele informa para a sua conexão, ó, esse SQL 2017 está na porta 1422. Vai lá e conecta. Ele conecta. Mas você consegue, mesmo sem o Database Browser que faz esse trabalho de tradução, né, da porta pelo nome da instância, você consegue acessar colocando direto o nome da porta. Então, por exemplo, você tem uma instância chamada SQL 2017 na porta 1422, você coloca lá o nome do seu servidor, vírgula 1422. Você tem uma instância lá chamada SQL 2014 que está na porta 1322. Você coloca lá o nome do servidor, vírgula 1322. Então, você consegue acessar a instância que você quer pelo número da porta, entendeu? Você consegue fazer isso. E a segunda pergunta foi qual? Foi do Marcos, do Marcos, claro. Isso, eu preciso de administrador do Windows somente para instalar o SQL Server? Teoricamente, assim, na hora que você vai instalar o SQL Server, você tem que ser administrador da máquina para você poder fazer a instalação, né? Depois que você instala, você não precisa mais ter uma conta de administrador para poder lá no SQL Server, teoricamente. Você precisa ter um usuário de administrador para, por exemplo, eu preciso parar o serviço do SQL Server para poder fazer alguma manutenção, instalar um update e iniciar de novo. Você vai ter que ter um usuário de administrador da máquina para poder fazer essa gestão. Preciso, por exemplo, instalar um service pack, que não tem mais, né? Preciso instalar um cumulativo update, preciso instalar uma nova instância da SQL Server. Então, para fazer todas as operações, você precisa de um usuário administrador da máquina. Mas dentro do SQL Server, você não precisa mais ter um usuário administrador local da máquina. Aí você também, obviamente, preciso criar um package do integration que eu preciso acessar um diretório da rede. Você vai ter que ter um usuário administrador para poder dar esse acesso no usuário da SQL Server nessa pasta de rede. Mas assim, dentro da SQL Server, realmente, você não precisa de um usuário administrador da máquina que estão lá dentro. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. RDP Brute Force. Isso é um ataque que é muito comum. Assim, eu trabalho bastante nessa parte de segurança na Fabricio Lima, e a gente atende várias empresas que sofrem diversos ataques. Então, um ataque muito comum é justamente o RDP Brute Force. Tem até ferramenta pronta, peguei um print aqui na internet. Com certeza, tem vários outros, tem scripts, tem um monte de coisa. E assim, o que que compõe esse ataque? Ele vai tentar, vai ficar varrendo a rede, tentar achar algum IP, algum host que tenha a porta de RDP disponível, que está escutando. Achou uma porta, ele vai começar a tentar. Ah, administrador 100123, administrador 1001264. Vai tentar vários usuários com várias senhas, e ele fica rodando essas senhas aqui, logins e senhas diferentes. E aí, ele fica coletando as senhas que, o que ele deu erro de senha, ele já grava até num arquivo falando quais senhas que ele não conseguiu. E se ele conseguir algum usuário, ele vai gravando numa senha de arquivos, um arquivo de senhas que ele conseguiu. Inclusive, ele fala, a senha desse usuário X aqui é Y. E aí, ele pode abrir várias threads, igual está no print aí. Ele fica tentando acessar, tentando adivinhar a senha, fazendo várias conexões. Então, você abre, nesses casos que a sua instância está sofrendo um ataque de RDP Brute Force. Você vai olhar no Event Viewer lá na aba de Security, você vai ver que tem milhares, às vezes até milhões de tentativas de RDP Brute Force que a sua instância está sofrendo. Uma vez que o cara consegue um usuário e senha deles, ele entra na sua máquina e aí, como se fosse o usuário normal da sua máquina acessando. E como é que você se defende disso? Tem ferramentas chamadas RDP Defender, é um dos exemplos. Você pode criar scripts personalizados, você pode criar a sua própria ferramenta. Tem outras ferramentas. Lá no meu blog eu criei um artigo também mostrando como você faz isso pelo SQL Server utilizando SQL CMD. O que essa ferramenta faz? Ele começa a monitorar justamente o Event Viewer. Então, você define lá a partir de X tentativas incorretas, de ser incorreta em tantos minutos, ele já bloqueia isso lá no Fire automaticamente. Então, é um tipo de defesa simples que você faz e vai bloqueando esses IPs. Então, passou de, sei lá, cinco tentativas em dez minutos, cinco minutos, bloqueia o IP e acabou. Ele não consegue mais identificar nem que essa porta está aberta. O ataque nem chega mais para você uma vez que ele foi bloqueado no Firewall. Falar um pouquinho sobre autenticação. Autenticação é um assunto bem legal. A gente sabe que tem dois tipos de autenticação no SQL Server, que é a autenticação Windows e a autenticação da SQL. Então, quando a gente fala em autenticação do SQL, você vai criar um usuário dentro do SQL Server e aí o DBA tem que gerenciar a senha porque a pessoa digita uma senha lá, configura uma senha, você tem que digitar essa senha para logar e o SQL gera um, ele grava esse hash da senha dentro do banco para poder identificar qual que é a senha, fazer o trabalho de decrypt, encrypt. E aí, quem que controla a expiração da senha? Vai ser o DBA. Quem que controla a complexidade da senha? Se você vai permitir o usuário colocar a senha 1, 2, 3 e vai ter que ser uma senha complexa? O DBA. Quem que configura a... Como você tem que digitar um usuário e senha, você pode criar um script, criar um bot para tentar... Ah, achei uma instância SQL Server disponível aqui na internet, vou fazer a mesma coisa do RDP BruteForce, vou tentar fazer um BruteForce aqui para tentar identificar a senha desse usuário. Pode fazer também, pode acontecer de você pegar. Então, assim, é um modo de autenticação menos seguro, porque você tem essa possibilidade de fazer um BruteForce, a senha fica gravada no banco, criptografada, sim, mas tem como voltar essa senha, tem alguns scripts na internet que conseguem voltar. Complexidade de senha, política de expiração de senha, quando que a senha, você vai forçar o usuário a trocar a senha, tudo isso fica na mão do DBA. Quando você utiliza a autenticação Windows, isso aí já fica na responsabilidade do AD. O AD que vai controlar a complexidade de senha, o AD que vai controlar quando que a senha do usuário expira, para você logar, você não precisa digitar a senha no SQL Server, ele vai pegar a própria token de autenticação que está na sua máquina e vai utilizar isso para poder logar no SQL Server, no banco. Não tem nenhum hash de senha para esse tipo de autenticação, então é um modo muito mais seguro. Só que muito é sistema legado, talvez por desconhecer que você consegue definir uma senha de AD para cada aplicação, eles acabam utilizando sempre o usuário SQL. e aí a gente tem essas brechas de segurança, tem esses probleminhas de segurança que são menos seguros. Tem até uma pergunta aqui entrando no tema do Marcos Flávio que você falou a respeito de instalar usando usuário de administrador e um usuário do SQL Server. Aí ele fez uma outra pergunta aqui, mas os serviços podem rodar como um usuário comum? Porque aí você está falando do usuário do AD logando no SQL Server. Ah, tá. Eu acho que ele eu entendi, ele está perguntando o serviço do SQL, SQL Browser, SQL... Isso. E aí, gente, SQL Server? Um usuário comum pode, você pode criar um usuário do AD para rodar o serviço do SQL Server. É até uma boa prática. e aí você define as permissões que esse usuário que vai rodar o serviço do SQL Server vão ter. Então, tem até uma página lá no Docs da Microsoft com guia para você dar as menores permissões possíveis e necessárias para rodar. E aí, se você precisar de uma permissão a mais, você vai concedendo para o seu usuário do AD. Então, você pode sim utilizar um usuário comum, não precisa ser um usuário administrador, é até bom que não seja, porque se você coloca o usuário administrador da máquina para rodar o serviço do SQL Server, aí você tem um usuário lá que é xadmin, por exemplo, da instância, ele habilita um xpcmdxl da vida, você vai estar dando uma tela do DOIS aberta, logado como administrador para essa pessoa que acessa o banco. É verdade. Então, o que ela digitar ali vai fazer, e o usuário, como o usuário do SQL Server é administrador da máquina, ele vai fazer tudo. Você mandar pagar um... Formatar um disco, por exemplo, vai formatar. e aí imagina... Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso, mas vou dar um spoiler aqui. Imagina que você tem uma aplicação, o cara através da SQL Injection consegue acessar o seu banco, consegue utilizar um código lá para poder alterar os comandos que vão para o banco, e aí você tem esse cenário, que o usuário do SQL é administrador, e o usuário da aplicação é sdmin. Por que o cara, por uma tela do sistema, o cara consegue formatar um disco da sua máquina? Então, é perigoso, não é bom, justamente não é bom que seja um usuário administrador, usuário da SQL. E respondendo a pergunta, pode ser um usuário comum sim, para rodar os serviços do SQL Server. Legal. Sataninha aqui, as dicas de hoje servem também de forma parecida para o MySQL? Eu acredito que sim, algumas das dicas, né? Sim, sim. são relevante. Tem muita dica que a gente está fazendo que a gente vai falar que é específica do SQL Server, que a gente vai falar de algumas features, por exemplo, Dynamic Data Mask, Callies Encrypted, mas tem muita dica que serve para qualquer banco de dados, por exemplo, essa parte de BruteForce serve para qualquer banco, independente, inclusive qualquer sistema operacional, BruteForce. Questão da porta também, também é uma boa prática, né? Tem muita dica que é universal, sim, é dica de segurança aplicada ao banco de dados, então, tem muita coisa que não é específica de SQL Server. É porque a gente está ainda no nível do sistema operacional, né? É, a gente está no nível do sistema operacional ainda, a gente está começando a entrar na parte da SQL Server ainda. Essa aqui também, serve para SQL Server também. Banco de dados no mesmo servidor da aplicação. É um cenário que nunca, não existe, né? É fictício. Cara, eu nem falo nada, porque hoje, bora. é algo que nunca acontece. Nunca acontece, gente, a gente simulou esse cenário aqui. Então, assim, qual que é o problema da gente ter isso? Então, por exemplo, no banco de dados, a ideia é que ele nunca fique disponível para a internet, justamente porque existem esses programas, esses scripts maliciosos que ficam vasculhando todos os IPs para tentar achar alguma porta aberta. então, se ele achar um banco de dados SQL Server disponível na internet, ele vai começar a fazer ataque de brute force e tentar adivinhar a senha dos usuários do banco. Eu tenho certeza. Falo porque uma vez eu subi um SQL Server aqui na minha máquina, no AVM, para poder disponibilizar para uma pessoa acessar. Não divulguei para ninguém essa URL. Eu deixei aqui uma semana de boa para o cara poder acessar a minha instância aqui de vez em quando. cara, uma semana depois já tinha alguém tentando me atacar. Sem zoeira. Olhei lá no meu log do SQL e tinha 30 mil tentativas de acesso com usuários, com alguns usuários específicos e assim, cara, se você deixar esses scripts ficarem tentando, uma hora vai conseguir entrar. Uma hora entra. Então assim, o banco de dados nunca pode estar visível para a internet. Antivírus, geralmente no SQL Server eu desabilito, porque quando a gente tem um banco dedicado, você não tem nada no banco além do SQL Server. Não tem nada. Geralmente a gente não deixa de instalar nem Notepad++, nem navegador. Não, é sério. Para poder assim, porque eu não coloco antivírus, porque o antivírus fica vasculhando o disco toda hora. E banco de dados é muita leitura em disco, muita escrita em leitura. Exatamente. É muito IO. É muito IO. IO é o grande vilão do banco de dados. Mesmo com o disco, a SSD, o SCSI, ele é o grande vilão. Então cara, o antivírus realmente prejudica a performance do banco. Então o que a gente costuma fazer? Quando você tem um banco de dados, um servidor específico de banco de dados, a gente desabilita o antivírus e a gente faz o firewall no modo whitelist. Ou seja, bloqueia todos os IPs menos esses aqui. Que são os IPs que a gente vai liberar para que vão ter acesso ao banco. Qualquer outro IP que não esteja nessa lista, ele não vai ter acesso. Não vai conseguir nem chegar. E cara, geralmente o DBA, você tem uma empresa com 100 devs, vai ter 5 DBAs. Então o acesso vai ser muito limitado. Desculpa, muito limitado. Agora na aplicação, como é que funciona a aplicação? A aplicação não tem como você fazer esse firewall de whitelist, porque senão ninguém acessa a sua aplicação. Ainda mais porque a gente fala em aplicação web, né? Que tem clientes no mundo inteiro. então você não tem como fazer o whitelist, você tem que fazer o blacklist. Ah, se alguém está tentando atacar, eu bloqueei esse cara. Aí você vai ficar sempre corrida de gato e rato. Vai vasculhando se tem alguém tentando te atacar e bloqueando, vasculhando e bloqueando. Antivírus, tem que pôr, porque na aplicação você vai querer instalar o navegador, vai querer instalar o software da aplicação, vai instalar o Visual Studio, vai instalar um monte de coisa que você vai querer instalar lá dentro para poder debugar. E aí, desenvolvedor, vai ter um monte de pessoas acessando, naquele cenário que eu passei com 100 devs, 5 DBAs, vão ter 100 pessoas acessando o servidor. Então, é muito diferente os critérios de segurança de um ambiente para o outro. Por isso que quando a gente vê esses cenários com banco e aplicação, além de, estou nem falando ainda da parte de concorrência de recursos, de CPU, de memória, de disco, nem estou entrando nesse mérito, que já é um problema. Mas a parte de segurança já fica muito ruim, porque uma regra é justamente o oposto da outra. Por isso que é um cenário que a gente procura evitar sempre que possível. Na questão da performance ali, também o banco utiliza muito a I.O. principalmente para ele fazer os processos internos dele, indexação, essas coisas aradas aí, na hora de formar um Result 7, fazer as coisas, fazer o processamento dele ali. e hoje também na parte da aplicação, praticamente nem é o desenvolvedor que acessa mais, porque hoje você consegue publicar isso via DevOps, né? E aí você espeta lá o Continuous Deployment, né? E nem o Dev acessa mais, é só o administrador da infra mesmo, né? Que até o Jefferson Santos aqui perguntou, né? E se o usuário for um usuário do domínio, ele pode ser um Sysadmin ou tipo um Domain User, né? Que eu estava citando um usuário. Pode ser Sysadmin, sim. Não tem problema nenhum, não. Porque, assim, teoricamente um usuário do domínio é um usuário como outro qualquer. É até recomendação que pessoas, né? Utilizem sempre a autenticação a autenticação AD, né? Então, e a autenticação AD, assim, eu posso te dar Sysadmin numa instância e na outra você não vai ser Sysadmin. Então, não vejo nenhum tipo de problema com relação a isso, não, Jefferson. Tranquilo. Então, vamos seguir aqui? Eu acho que pelo que eu vi aqui não tem nenhuma outra pergunta, né? Não, aí eu estou tranquilo. Beleza. Então, assim, o resumão do que a gente falou aqui da parte sendo profissional e arquitetura. Cuidado com as extensões padrão. Eu não cheguei a comentar, mas eu tenho um artigo sobre ransomware, como evitar ransomware no SQL Server. E aí, eu baixei o WannaCry na minha máquina, fiquei a noite toda caçando esse cara, foi difícil pra caramba. Se eu não estivesse procurando, ele ia me invadir. Mas é assim, é lei de Murphy. E aí, me infectei de propósito para poder entender como é que é o funcionamento dele. E assim, claro que não são todos os ransomware que têm esse comportamento, mas a maioria, inclusive o WannaCry, eles buscam algumas extensões. Então, já buscar a extensão SQL, TXT, extensões padrões do Office, .db, algumas extensões de imagem, algumas extensões que geralmente contêm informações que são importantes, né? Então, elas buscam algumas extensões, MDF, LDF, NDF, que são as extensões padrão do SQL Server para banco de dados, estão nessa lista deles, do WannaCry. Então, um dos testes que eu fiz foi, rodei o WannaCry, ele criptografou meus bancos todos, né? Lógico. Aí eu fiz o, voltei a VM, o estado original dela, renomeei as extensões para ponto Dirceu, a outra ponto Resende e rodei o WannaCry de novo. E aí ele passou direto, não criptografou, porque não é uma extensão que está na lista dele de extensões conhecidas para criptografar. Inclusive tem alguns diretórios especiais que ele criptografa em si, mas uma dica é, cara, tentar fugir sempre que possível das extensões padrão, porque todo ataque que for ter, provavelmente ele não vai tentar fazer asterisco para pegar tudo, até porque se ele fizesse isso, o próprio Windows ia parar de funcionar. E se o Windows parar de funcionar, você não consegue pagar os caras. Então, para esse ataque de ransom, que ele exige um pagamento, ele tem, a máquina tem que estar funcionando, pelo menos o mínimo. E aí ele não pode criptografar tudo. Então, é uma dica de você tentar sair um pouquinho das extensões padrão. Servidor de banco não é servidor de aplicação, a gente já explicou bastante sobre isso, vários problemas nesse cenário. A gente sabe que o custo acaba forçando esses dois caras às vezes a estar no mesmo ambiente, mas sempre que possível evitar. Permissões mínimas para os usuários do serviço do SQL, foi como a gente comentou, no caso do CMD Shell, você pode ter uma brecha de SQL Injection e a pessoa executar um comando com o usuário super privilegiado, que vai ser o usuário do serviço do SQL, então sempre permissão mínima. Usuário local do servidor não acessar o banco, justamente para a questão que a gente falou, se o cara conseguir acessar esse usuário, a ideal é que ele não tenha acesso ao banco, teria que ser um outro usuário. SQL Server e o Windows sempre atualizados, porque sempre tem updates críticos de segurança para um e para o outro. Desativar protocolos de rede não utilizados, como o Named Pipes, por exemplo, geralmente a gente não utiliza. E fugir do padrão, porta, nome de instância, database browser, é um cara que facilita a conexão, então, dependendo do cenário, pode ser recomendável você desabilitar o database browser, claro que você não pode simplesmente lá desativar o serviço agora no seu ambiente, tem que fazer um estudo do que esse cara faz, como que você faria para conectar sim o database browser, tem que avaliar quantas instâncias que você tem no servidor. Então, tem até um artigo no meu blog, se quem quiser dar uma olhada lá, justamente sobre como que você consegue utilizar várias instâncias sem utilizar o SQL Browser. Inclusive, agora, também uma outra pergunta relacionada com isso, no tema, é aconselhável centralizar os bancos em um único servidor, ou seja, criar várias instâncias para cada banca? Assim, do ponto de vista de segurança, eu não vejo nenhuma vantagem nem desvantagem também, acho que não faz diferença não. A diferença que eu vejo é que se a pessoa, por exemplo, você está todas as suas instâncias no mesmo servidor, teoricamente, com o usuário que você conseguir entrar com o Brutiforce, você teoricamente teria acesso a parar todas as instâncias no mesmo servidor, né? Se você colocar em servidores diferentes, com usuários e senhas diferentes para acessar, teoricamente, você reduz a probabilidade de alguém conseguir parar todos os seus bancos, vai parar só um, provavelmente só um banco, né? Mas, assim, do ponto de vista de segurança, a única vantagem que eu vejo, a única desvantagem que eu vejo é essa, mas também não vejo nenhuma vantagem de estar tudo junto, a não ser facilitar a gestão, mas facilitar a gestão, você acaba facilitando o ataque também. Mas também não vejo colocar tudo junto um grande risco de segurança se você proteger bem o seu ambiente. Mas, assim, é o que eu falei, você dificulta o cara para todas as suas instâncias se você colocar em bancos em seis servidores separados, só que você servidor separado desenvolve custo, né? De licenciamento. E também é o seguinte, né? Teoricamente falando, se você cometer um erro de segurança em um setup, teoricamente, você vai ter cometido o mesmo erro em todos os outros. Sim, exatamente. E a parte de licençamento que eu falei, porque geralmente você licencia servidor, né? Então, se você, ah, eu tenho um servidor de 10 core, eu tenho cinco instâncias, se você for colocar, eu acho que você até consegue transferir, mas aí tem que envolver licençamento com o seu partner para tentar transferir para vários servidores, mas geralmente o licençamento é num servidor só. Por isso que muita gente acaba colocando várias instâncias num servidor só. E uma pergunta sobre o browser, especificamente, né? Parece que usar o R, né? Instalado de forma integrada ao SQL 2016, o SQL browser é necessário. E Mauro, boa pergunta. Boa pergunta. Cara, eu não sei, eu não cheguei a testar isso com o SQL browser. Eu posso dar uma pesquisada aí e depois te mando uma mensagem em off. porque eu não cheguei a olhar isso, não. Então, vamos para a próxima pasta aqui, que é a área de Surface Area Configuration. Então, é a área de superfície da SQL. Como é que eu chego nessa tela aqui? Deixa eu fechar um pouquinho a apresentação. Vou lá no meu SQL Server e mostrar para vocês como é que a gente chega nesse carinha aqui. Isso aqui é uma instância normal. Vocês estão visualizando aqui o meu de meu estúdio, né? Você tem algum zunit? Alguma ferramente em dizer? Tem, tem. legal, legal. Acho que está aqui no meu desktop. O Noraújo respondeu aí a pergunta do Mauro dizendo que ele procede à informação. Tá bom, beleza. Valeu, Brunão. Então, beleza. A gente vem aqui em facets. Clica no botão direito aqui na instância. Facets. Deixa eu ver se já abriu ou não vi. Ela está abrindo aqui ainda. A gente vem aqui. Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Aqui, ó. Surface Area Configuration. A gente clica aqui. Ele vai abrir justamente aquela telinha ali que eu estou mostrando no print. E aqui ele tem as configurações da área de superfície do SQL. Então, a gente tem a parte de Adhoc Remote Queries que você conseguir rodar queries utilizando Adhoc, ou seja, remotos. Parte do integração com o CLR, habilitar o SQL e CLR na instância. Database E-mail para você enviar E-mails. Olhe Automation Procedures que são procedidos que você roda procedidos que acessam internamente DLLs do sistema operacional. Parte de Endpoints com Service Broker e com Swap. Parte de SQL E-mail que é o antigo Database E-mail que está até descontinuado. Nosso grande XP-CMD Shell que nem traz brechas de segurança para o seu ambiente. Então, são algumas configurações aqui que envolvem áreas de superfície. Ou seja, que são relacionadas a fatores externos, ambientes externos, onde o SQL faz acesso externos aos diretórios, a requisições web, a e-mail, por exemplo, que é uma requisição externa. são informações que saem do escopo de um banco de dados tradicional. Então, aqui, deixa eu voltar agora para a apresentação, que eu vou falar um pouquinho sobre essas configurações aqui. Aqui, volta tudo de novo. Beleza. Então, aqui, por exemplo, uma das configurações que nem está aqui no Surface Area, mas é também da área de superfície, justamente a parte de SPS e Acute External Script, que a gente tem no 2016, a gente teve o R em 2017, agora a gente tem o Python, e em 2019 a gente tem o excelente Java, que também não dá muito problema de Nupointer Exception, nunca vi. Qual que é o problema desses caras aqui? Então, com o SPS e Acute External Script, você consegue executar vários scripts utilizando linguagens R, Python e agora Java, você pode fazer várias coisas externas, fazer requisições, tirar dado do banco e mandar de alguma outra forma, baixar arquivos de uma RL, de algum IP para a máquina local e depois executar esse arquivo. Então, assim, tem muita coisa legal que dá para você fazer com isso, parte de Data Science, Machine Learning, até tem esse exemplo que eu botei aqui, que eu utilizei o Python para poder mandar a mensagem no Slack pelo banco de dados. Então, tem muita coisa legal, mas também tem muita coisa que dá para você fazer, dá para você fazer ataques sofisticados utilizando isso. Então, muito cuidado para você habilitar execução de scripts externos. Eu recomendo, se você não utiliza, desabilita a opção, não deixa habilitado. E se possível, ah, eu quero usar Python, tenta utilizar um Integration Service, um PDA, que é o Pentaho, para tentar evitar de fazer isso pelo banco de dados. O banco de dados não é aplicação. Então, se possível, evitar de utilizar recursos de programação dentro do banco de dados sempre que der. O Bruno Araújo perguntou aqui, diz se aquela sua procedura verifica todos esses parâmetros sensíveis. Verifica sim, Bruno, daqui a pouquinho a gente está chegando lá, vou mostrar ela aqui também, ao vivo. desativar tudo que não esteja utilizando aqui nessas configurações de superfície. Muita coisa já vem até desabilitada por padrão, mas a gente sabe que as pessoas tendem a habilitar, né? Então, não tem jeito. Banco de dados não é aplicação. Olha Automation, SQL SLR, XPCMD Shell, Python R, Database E-mail. Gente, não é aplicação ao banco de dados. Se possível, evita usar tudo isso. Ah, disse eu, mas como que eu vou fazer o meu Database E-mail que eu mando alerta e tal? Cara, uma solução possível. Crie uma tabela de fila de mensagens e pega um script PowerShell ou Integration Service ou um pentahoe que leia essa sua tabela de fila e faça o disparo das mensagens fora do banco. Por quê? Ah, eu já vi casos, ataques na internet, relatos, que o cara, o que ele fez? Ele pegava, conseguiu invadir, ver se que era Injection, uma aplicação. E aí, através do e-mail, ele começou a mandar, fez um looping lá e se mandou para ele por e-mail o resultado de várias tabelas que tinham no banco de dados. Então, facilitou muito a vida dele de conseguir tirar esse dado do banco de dados. Ainda mais, eu acho que ele serve que tem uma SP lá de SP100 do e-mail. Você simplesmente escreve a query e ele já te manda o resultado por e-mail. Ou, tanto no corpo ou se você quiser, manda por anexo ainda. Não é facilita muito. O cara mandou o result set de um select na SysObject. Pensou que lindo? Na SysObject, na Database Principles, ou em tabela mesmo. Tabela de cliente, tabela de endereços, tabela de pedidos. Tem muita empresa aí que se você vaza uma tabela de clientes, filho, já era, acabou. Imagina um banco que você vaza a informação de um banco, de um fundo de investimento. aqui o Jefferson Santos falou o seguinte, tenho visto muitos servidores de banco de dados fora do domínio alegando a DM System serem mais seguros para para servidor de banco de dados. Confere? Fora do domínio alegando alegando a DM System serem mais seguros para server banco de dados. confere? Não entendi também. Mas assim, pelo que eu entendi, eu acho que eu queria dizer que a máquina fora do domínio seria mais segura, né? De alguns aspectos, sim, só que, por exemplo, fora do domínio você perde a capacidade de utilizar a autenticação Windows, por exemplo, a autenticação AD. Então, você ganha de alguns lados, sim, você vai dificultar o acesso pela rede, se alguém invadir uma outra máquina não vai conseguir chegar no seu banco pela rede, mas justamente você perde essa capacidade da autenticação AD. Vai ter que utilizar sempre a autenticação SQL se estiver fora do domínio. E também é o seguinte, foi lá, teve o desligamento de um colaborador, você vai lá, dá um, derruba o usuário dele no AD. E o cara sabe o usuário do banco e quer fazer uma maldade e você já viu. Justamente, tirou do AD, geralmente, passou na RH, a RH já manda para ter tirado AD, acabou, já perde acesso a todos os bancos que ele tiver acesso. De uma vez só, se o cara usa a autenticação SQL, o DBA vai ter que lembrar de entrar em todos os lugares que esse cara tem acesso e remover ou desativar o usuário. Então, um banquinho aí que o DBA esquece pode ser o fim, né? E aqui, o Marcos, existe uma maneira segura de usar LinkedIn Server? Marcos, boa pergunta. Daqui a pouquinho já estou chegando nessa parte. Ah, inclusive, é aqui mesmo. É aqui mesmo que eu vou falar. LinkedIn Server, vamos lá. O que eu tenho para falar sobre LinkedIn Server? LinkedIn Server, você cria uma conexão, né, entre outro banco, entre outra instância ou até entre bancos diferentes, entre SGBDs diferentes. E um cenário muito comum é você colocar, deixa eu até mostrar aqui que eu acho que isso é legal de a gente mostrar ao vivo. Quando você vai criar um LinkedIn Server aqui, esse aqui é um Provider, por exemplo, é um cenário muito comum aqui na aba de segurança você colocar isso daqui. Ah, eu vou, todo mundo que utilizar esse LinkedIn Server aqui, você vai conectar com o usuário SA, que é um usuário bom, que é a CIS Admin, e a senha do usuário SA é uma senha difícil e complexa, SA. Beleza, é o cenário padrão que a gente tem muito em preço. O que acontece? Você criou esse link? Não, não é o cenário padrão que existe. Estou brincando, gente. Por favor, nunca coloquem SA, SA. Na verdade, nem usem SA. SA tem que ser desativado, renomeado, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas vamos imaginar que você coloca um usuário que é a CIS Admin, não precisa nem ser SA. pode ser até um usuário, você nem precisa de mim, um usuário DBA, um usuário que tem permissão de escrita. Beleza, você colocou esse cara aqui e criou esse LinkedIn Server aqui. Todo mundo que tiver na sua instância, independente se você só criou o login de uma pessoa, você criou um grupo do AD que tem várias pessoas lá dentro, você não tem permissão a nada. Esse cara vai ter a permissão de utilizar esse LinkedIn Server, acessar o ambiente de origem, imagina que seja um ambiente de produção, e com essa permissão desse usuáriozinho aqui, que pode ser um usuário com permissão de escrita. Então, cenário muito comum acontece, a gente está no ambiente de desenvolvimento, eu preciso de um LinkedIn Server para o ambiente de produção para testar algumas coisinhas aqui, e aí qual o usuário que a pessoa vai colocar no LinkedIn Server vai ser o usuário da aplicação, lógico. E aí, o que acontece? o cara no ambiente de dev, ele consegue, por exemplo, inserir dado em qualquer tabela de produção. Então, assim, ambiente de dev, ambiente simples, ambiente não tem risco, só deve que acessa, deve o usuário para fazer teste de aplicação, fazer homologação, e aí, cara, você abre uma brecha de segurança gigantesca, e eu já peguei várias empresas com esse cenário, que não só no ambiente de dev, ambiente, por exemplo, de BI, um monte de analista de negócio, por causa do Power BI, tinha acesso ao banco, e aí tinha LinkedIn Server aí, que não tinha nada a ver com eles, mas algumas rotinas da aplicação dos sistemas precisavam gravar dados em produção, e tinha o LinkedIn Server criado com a senha de usuário, que era DBA, de algumas bases realmente de produção. E aí, cara, na auditoria eu mostrei para o aparelho de TI, e falei, cara, não sei se alguém já fez alguma alteração, mas qualquer pessoa que da área de negócio que tenha acesso a essa instância aqui de homologação, a instância de BI, pode alterar qualquer informação do seu ambiente de produção e você não vai nem ficar sabendo, porque quem vai chegar na outra ponta vai ser esse usuário SA aqui, depois como é que você vai descobrir quem que é? Porque você vai olhar o host name que está chegando, não vai ser a máquina do cara, vai ser o servidor dessa instância aqui da origem, você não vai descobrir nunca quem foi que fez isso. então o que é legal da gente fazer nesse tipo de cenário? Quando você está em ambiente SQL para SQL, o melhor dos casos é você marcar essa terceira opção aqui, porque ele vai utilizar o contexto de segurança do usuário que está fazendo a consulta, então se eu estou aqui, usuário de seu resende, estou nessa instância aqui, vou fazer um select, o SQL vai pegar esse usuário de seu resende aqui, vai lá na outra instância de destino e vai ver o que o de seu resende tem permissão aqui também. O que eu tiver permissão de fazer no outro lado, eu vou conseguir fazer. Se meu usuário não tiver permissão de fazer nada do outro lado, eu também não vou conseguir fazer nada. Mas tem um cenário aqui que acontece muito, que é que, por exemplo, você tem um SQL Server que tem um link que serve apontado para um Oracle, apontado para um Postgres, apontado para um MySQL, e aí você não consegue fazer isso. Aí é o cenário que o cara bota isso aqui e habilita, né? Com certeza, mas não. A gente deixa essa opção marcada aqui, mesmo que não tenha. O que você pode fazer? Você vem aqui, dá um add para colocar o usuário local. Então, supor que aqui seja o usuário AppUser, que é o meu usuário aqui do meu SQL, e no meu usuário remoto, ou seja, no meu usuário lá no MySQL, no Oracle, vai ser o usuário, por exemplo, OracleUser. E com a senha aqui, Oracle. Por quê? As conexões que forem feitas pelo usuário o AppUser, as consultas que ele fizer, ele vai chegar lá no outro ambiente, como se fosse o usuário OracleUser com as permissões dele. Se tiver um usuário aqui de seu resenha de tentar acessar esse LinkedIn Server aqui, ele não está nessa listinha, então ele cai para essa regra aqui, utilizar a mesma conexão do contexto. Eu não tenho esse usuário criado no Oracle, não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir utilizar o LinkedIn Server. Então, é uma sugestão que eu dou para vocês para estar utilizando o LinkedIn Server de uma forma mais segura do que simplesmente vir aqui e colocar um usuário e senha que todo mundo que tiver na instância vai poder utilizar esse LinkedIn Server com essa permissão. Então, a minha dica é essa. Ah, mas o meu usuário que está aqui é um usuário que só tem somente leitura. Ah, tudo bem. Você vai ter um usuário que qualquer pessoa da instância vai poder ler qualquer dado da sua tabela. E aí, às vezes, você tem um banquinho que você criou aqui para um fornecedor, uma aplicação de ponto, por exemplo, e esse fornecedor vai ter acesso à sua tabela de clientes, por exemplo. E aí? Então, até acesso de leitura tem que ser controlado, sim, porque hoje acesso de leitura é o que faz o cara conseguir vazar uma informação. Então, vou voltar aqui para a apresentação. Vou voltar tudo de novo. Tinha parado aqui. E outro caso legal também que é legal a gente falar é parte de Open Query e Open Rowset, que você consegue fazer queries através de LinkedIn Server, inserir dado, alterar dado, consultar. Um ataque que eu vi na internet, o que o cara fez? O cara é audacioso. Ele conseguiu acessar um ambiente, um banco, só que a tabela de clientes dos caras era muito grande, acho que tinha 5 gigas. Então, para ele era difícil baixar, fazer, imagina, fazer o backup da base grande, todo, mandar para alguma forma para ele, para o FTP, demorar muito, ou ter que zipar, exportar o script, ia demorar. O que o cara fez? Ele tinha um SQL Server na máquina dele, pegou esse ambiente aqui, criou um LinkedIn Server para o IP dele certinho lá, para o ambiente dele, e através de Open Query, ele conseguiu inserir os dados no banco dele, consultando daqui. Então, ele conseguiu transferir rapidinho 3 gigas de dados, fazendo insert select. bem simples, com leaky server e Open Query. Então, inclusive, eu já vi um ataque também, que o cara utilizou OpenRose 7, para fazer, executar script, para poder executar um arquivo .exe, que estava no disco. Então, assim, é a dica de sempre, não utiliza, deixa desabilitado. E aí, esses caras aqui, você habilita, você usa eles através daquela, daquela configuração, ad hoc, distributed queries. precisa de habilitar isso, você não consegue utilizar Open Query, nem OpenRose 7. Passar para o próximo, parte de permissão. Então, vamos lá, precisa de mim, todo mundo sabe, é o super-homem, é o supra-sumo, das que ele serve, tem acesso a tudo, todo acesso a ele é irrestrito, e é o cara que, todo mundo que vai tentar fazer um ataque, é o acesso que todo mundo quer, para poder fazer tudo, enxergar tudo, não ter exceção a nada. E aí, a gente tem dois casos aqui, que é um cenáriozinho bem interessante, que é o cara, que é o encontro desses dois, desses dois amigos aqui, que é o database, que tem a propriedade TrustWorth habilitada, e o usuário, que tem a permissão de impersonate. TrustWorth é uma permissão que você coloca no banco, muito utilizada para quem vai utilizar SQL CLR, ou para quem vai criar uma procedura que precisa acessar vários bancos dentro da SP, fazer um cross-database. Então, você costuma habilitar o TrustWorth nessa base. quando a base está como TrustWorth, e você tem, quando a base está com essa permissão habilitada, o usuário DBO, ele tem permissão teoricamente de SysAdmin. Então, se você pega um usuário que tem acesso de impersonate, ele consegue fazer um impersonate res DBO, e aí com isso ele vai conseguir virar a SysAdmin da instância, ele consegue executar qualquer comando com permissão de SysAdmin. Ou, então, um outro cenário também bem comum, é uma base com o TrustWorth e você coloca o usuário como DBA owner dessa base. Para quem não sabe, quando você coloca uma pessoa de DBA owner, implicitamente, ela ganha acesso a ter impersonate N user naquele banco, inclusive o DBO. Ou seja, se tem um banco com o TrustWorth reabilitado, todo usuário que é DBO, ele consegue virar um SysAdmin da instância se ele quiser. Então, é um cenário bem complexo, do ponto de vista de segurança, um cenáriozinho inocente, cria um banquinho para mim, habilita essa propriedade, me coloca de DBA owner, só preciso disso, realmente, só precisa disso. Então, tem até um artigo no meu blog também, explicando justamente esse cenário e daqui a pouquinho eu vou mostrar isso ao vivo, como é que a gente faz isso acontecer aqui na prática, eu vou virar um SysAdmin através de um usuário que eu vou acabar de criar. Então, resumo, permissões mínimas sempre, isso, tanto a permissão de aplicação, permissão de tabela, permissão a nível de banco, cuidado com server roles e database roles, como foi o caso que eu falei, uma role database DBA owner, uma role inocente, já tem permissão naquele banco de dados, mas se você tem uma propriedade TrustWolf habilitada, você consegue virar SysAdmin da sua instância. E também tem um caso bem tradicional, que é uma server role que pouca gente conhece, pouca gente usa, e que ela é perigosíssima, que é a role DB Security Admin, que é a Security Admin. Por quê? Porque essa role, ela tem basicamente duas permissões, é a gerência, a gestão de usuários e a gerência de permissões. Ou seja, eu vou lá com essa, se eu pedir acesso a essa role, ah, me dá só acesso a role server Security Admin. Eu consigo criar um usuário e dar para esse usuário permissão de SysAdmin. Eu logo com esse usuário e pego o meu usuário que eu quero e viro o SysAdmin também. Então, é uma role também que pouca gente conhece, às vezes o DBA não conhece o que essa role faz. Um dev ou uma pessoa qualquer pede acesso, ele acaba liberando na inocência e está dando todos os poderes para essa pessoa. Evitar bancos Trust Worth justamente por conta dessa possível brecha, que a gente pode abrir com essa permissão. Evitar DBA, porque independente se o banco está com o Trust Worth ou não, você deu o DBA para a pessoa, ela tem a permissão de fazer o impersonate. Então, eu consigo, por exemplo, fazer um delete como se fosse o usuário de SysAdmin. Mesmo que ele não tenha feito o comando, eu consigo simular, eu consigo executar o comando com o usuário dele. Se você for pegar uma rotina de uma trigger, de auditoria, um server audit, dependendo da função que ele for utilizar para identificar o login, se não for a original login e a função, ele vai falar que quem apagou foi o SysAdmin. É auditar e monitorar tudo, inclusive erro, porque não adianta a gente colocar mil controles se a gente não, se a gente colocar um monte de restrição se a gente não controla se isso está tendo efeito, se tem alguém tentando acessar. Como eu falei, ataque de RDP brute force, você só vai identificar se você olhar o Event Viewer, senão você não vai descobrir isso nunca. Se ataques de brute force no SQL Server, ou seja, alguém tentando utilizar logins SQL para tentar acessar o seu ambiente, você só vai descobrir se você for olhar no log do SQL e às vezes você olha registros isolados, você não consegue identificar que é um ataque, mas aí quando você pega, por exemplo, no final do dia e cria algo para você agrupar isso por usuário ou por IP, aí você pode descobrir que tem alguém tentando te atacar. E revisão constante de permissões, gente, não adianta você fazer um trabalho esplendoroso, excelente, de performance hoje e achar que vai durar 10 anos isso, porque não vai durar. Quem trabalha na parte de segurança de SQL Server, de banco de dados em geral, sabe que permissão é um negócio que o usuário está sempre pedindo, o developer está sempre pedindo permissão a mais, todo mundo quer ter permissão a tudo, às vezes você acaba liberando, ah, preciso de acesso de inserir em produção para corrigir um negócio por dois dias só. Muitos cenários, se você não criar um controle para revogar isso automático, esse cara vai ter acesso para sempre, provavelmente. Talvez nos primeiros acessos você lembre de remover, mas na correria do dia a dia, um monte de gente pedindo vários acessos ao mesmo tempo, isso pode acabar passando batida, esse cara vai ter permissão para sempre. Então tem que estar sempre revisando isso para manter seu ambiente sempre seguro. Um pouquinho sobre usuários sem, gente, adianta alguma coisa, a gente fazer todo esse controle de segurança, controle de permissão, fazer o controle do nosso ambiente, parte de firewall, tudo isso que a gente falou até agora, se o DBA coloca a senha dele num post-it colado no monitor, não adianta, não adianta. Então assim, senha muito importante, pessoal, intransferível, já vi várias empresas que as pessoas compartilhavam as senhas, o gerente liberava, às vezes tinha coisa que só o gerente podia fazer, só o gerente tinha acesso de escrita no banco de produção para corrigir alguma possível coisa errada. E aí o gerente dava a senha dele para a equipe de TI toda, a equipe de desenvolvimento toda tinha a senha dele para poder corrigir a data de produção. Então assim, senha é pessoal, intransferível, não pode passar sua senha para ninguém e tem que ter o maior cuidado possível com a sua senha. Outra coisa também, senha complexa, não adianta você ter uma senha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que ser uma senha complexa, que vai ser difícil um algoritmo que vai tentar fazer uma força bruta tentar quebrar, porque quanto maior o tamanho da sua senha e maior a quantidade de caracteres diferentes, mais difícil é um ataque de força bruta. Eu vou até mostrar aqui para vocês depois no final uma forma da gente conseguir, vou criar uma senha aleatória aqui de dois números, dependendo do tempo até três. aleatório, se você quiser, se você quiser, acho que vou colocar até para vocês falar nos números aqui no chat e o meu script vai identificar qual que é a senha desse usuário que a gente vai criar. Então, se a senha fosse grande com vários números, letras, símbolos, com certeza esse algoritmo em vez de rodar em dois minutos rodaria em vários, demoraria vários anos para conseguir identificar. E aí, até lá, você já conseguiu identificar que está alguém tentando te atacar. Outra coisa também, inspiração de senha. já vi empresa que estava dez anos sem trocar a senha e passaram, várias pessoas entraram, saíram, saíram e voltaram e estava a mesma senha ainda. E a senha de aplicação, todas as aplicações utilizavam a mesma senha. Então, olha o risco de segurança que essa empresa está correndo até hoje. Então, senha de aplicação, alterar pelo menos, no mínimo, uma vez por ano. Eu recomendo pelo menos duas vezes ao ano, a cada seis meses. Então, bolar é uma forma inteligente e estratégica de você conseguir alterar a senha de uma aplicação de uma forma fácil, não precisa fazer deploy de aplicação, precisa envolver toda uma alteração crítica, envolver várias pessoas. É bolar uma forma prática e inteligente de você conseguir fazer todas as aplicações utilizarem, lerem de algum lugar seguro, obviamente, criptografado, não vai ficar em plain text isso. Mas conseguir alterar isso fácil para você alterar isso de forma frequente. Se possível, até de forma automática, gerar um hash aleatório que grava nesse local e já altera isso no banco. Isso aí, claro que a utopia é o mundo ideal, sei que 99% dos ambientes a gente não vai conseguir implementar isso, mas seria muito interessante. E o nosso amigo, o usuário SA, que é um usuário que ele é Cisadmin, é um usuário que todo SQL Server tem esse usuário SA criado por padrão, é um usuário que você não consegue excluir ele, não consegue lá excluir o usuário SA, você não consegue tirar a permissão de Cisadmin dele. Então, assim, se eu fosse um invasor, eu acho que é um usuário ótimo que eu usar para poder tentar utilizar nos meus ataques. Então, obviamente, que é um usuário que a maioria dos ataques a SQL Server é o primeiro usuário que eles vão tentar acessar é justamente o SA. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa segurança? Desativa o usuário SA, porque você não pode excluir, mas você pode desativar. E renomeie esse usuário. Bota SA old, SA desativado, cria um nome criativo para ele, faz alguma coisa que não vai deixar esse usuário SA estar ativo e nem chamando SA. Por favor. E, pelo amor de Deus, não vamos mais utilizar o usuário SA em aplicação, gente. Por favor. É um cenário que eu vejo todos os dias, praticamente, o usuário SA em aplicação. então, por favor, não vamos cometer mais esse tipo de falha de segurança gravíssimo do meu ponto de vista. Nunca vi a conta. Nunca vi, né? Aqui tem uma pergunta. como você faz para documentar e gerenciar essa parte de segurança como usuário sem as aplicações. Tem modelos de documentos como exemplo? Ô, Mirlane, da Mirlane. É, Mirlane. Mirlane está mandando sua pergunta boa. Ô, Mirlane, tem alguns softwares que são chamados de cofres, né? Que você consegue guardar senhas de usuário de aplicações de forma segura. Principalmente porque, por exemplo, eu utilizo muito o Keeper, né? Que é um software bem conceituado que você cria uma senha para... Você pode utilizar em empresas, né? Então, você tem o gestor da conta do Keeper, você cria usuários para cada uma das pessoas que vai acessar. E aí você consegue, por exemplo, copiar a senha. Ele não mostra a senha quando você vai abrir, mostra tudo com asterisco. Você clica no botãozinho e ele copia a senha e você nem vê qual a senha que é. Se você errar a senha cinco vezes, ele automaticamente destrói a sua conta. O administrador tem que criar a sua conta de novo. Para você logar, você tem que colocar a sua senha, chega uma notificação no celular, tem que confirmar no celular para poder você conseguir logar na aplicação. Então, tem várias ferramentas hoje em dia que facilitam a gestão dessas senhas. E aí você consegue criar pastas para cada aplicação ou para cada cliente e organizar a informação da forma que você achar melhor. Então, a ideia é justamente essa. Utilizar essas ferramentas para te auxiliar de uma forma segura para você armazenar isso e evitar esses tipos de vazamento. E a vantagem dessas ferramentas também é que se uma pessoa sai da empresa, o gestor da ferramenta pode simplesmente ir lá e excluir o seu usuário. E aí você não tem acesso mais à ferramenta. A minha dica é essa, é o que eu estou utilizando hoje em produção e tem funcionado muito bem. Segurança no SQL Server, parte de usuários e senha. Tem uma função muito legal no SQL Server que é chamada o pwdecompare. É uma função que só o usuário precisa de mim pode utilizar. Então, menos mal, não é uma brecha tão grande. mas você pode passar, por exemplo, se você fizer um join lá na SQL Logins, como eu falei, o SQL guarda o hash das senhas dos usuários do SQL. Então, você utiliza a função pwdecompare, você passa o hash que está nessa tabela e uma senha, eu acho que a senha é dirceu. Ele vai te retornar zero ou um se a senha daquele hash é essa mesmo. Então, se você criar uma tabela com várias probabilidades de senhas e fizer um cross-apply igual eu fiz aí na tabela SQL Logins, ele vai validar todos aqueles logins, aquelas possíveis senhas que estão na tabela em todos os logins da base. Igual nesse cenário do print aqui, ele vai te falar quais logins e retornaram quais senhas com sucesso. Então, assim, ok, só a CZMIN pode utilizar, mas é aquela questão, login SQL está suscetível a acontecer isso daqui. um usuário que é autenticação AD se você for na tabela SQL Logins ele nem está lá. E se você for na tabela database e principles não tem hash para ele. Então, isso aqui você não conseguiria fazer nunca com um usuário que utiliza autenticação AD. SA desativado e renomeado conforme eu tinha falado boa prática de segurança senhas fortes e complexas e essa opçãozinha aqui da SQL Server quando você cria um login em force password policy ele vai garantir que o usuário quando for criar uma senha quando for alterar a senha dele tenha que colocar uma senha forte. Se ele tentar colocar um, dois, três por exemplo a SQL não deixa ele nem trocar a senha nem criar o usuário dele se tiver com isso marcado. Então, é uma estratégia boa de você garantir que a senha vai ser forte e a opção de baixo que é o Enforce password inspiration ele vai de tempos em tempos se não me engano são 180 dias o padrão isso aqui depende de acordo com a configuração do Windows ele vai expirar a senha e vai ter que pedir para você estar expirando estar trocando a senha obviamente no usuário de uma aplicação isso não é recomendável de você estar habilitando o ideal em uma aplicação é você fazer uma janela de manutenção programar quando vai ser a troca da senha e efetivamente trocar mas a senha de um usuário que esteja utilizando a autenticação SQL muito bem você pode estar habilitando isso tranquilamente para forçar ele a trocar a senha de forma regular então resuminho usuário SA desativado renomeado autenticação Windows sempre que possível política de complexidade expiração de senha se possível sempre habilitados para garantir uma senha sempre segura e que a senha não seja sempre a mesma analisar as falhas de login para poder a gente não correr para a gente conseguir identificar tipo de ataque de brute force e simplificar a segurança também então você ter aquele monte de usuário órfão usuário sem permissão aquele monte de login criado toda vez que você for fazer um trabalho de auditoria é um trabalho a mais de você tentar identificar esse usuário é órfão o usuário não é esse usuário tem permissão quais permissões ele tem isso acaba atrapalhando o seu trabalho de auditoria então minha recomendação é sempre você estar removendo esses usuários para facilitar o seu trabalho de auditoria constante inclusive essa parte de auditoria de falha de login aqui tem um artigo que eu mostro como é que a gente faz para visualizar esse log e também para a gente criar um monitoramento disso por e-mail então todo dia no final do dia por exemplo eu te mandar um resumão lá usuário IP quantas tentativas de acesso incorreto teve então você olha lá ah 10 tentativas é normal então lá tem no final do dia tem 45 mil tentativas para aquele usuário naquele dia provavelmente ou tem algum problema na sua aplicação ou tem alguém tentando te atacar então muito importante estar analisando falhas de login não só na SQL mas também como eu falei no Event Viewer para tentar pegar um possível RDP Brute Force Attack agora a gente entra na parte de criptografia e mascaramento isso aqui é um recurso específico da SQL 2016 que eu vou falar agora que é o que a gente chama de Always Encrypted é esse recurso que está aqui no print como é que ele funciona a gente cria um certificado no banco e aí esse driver aqui que é um driver Adonet faz todo o trabalho de criptografia e descriptografia on the fly então ele é em tempo real ele faz isso e aí toda a requisição passa pelo driver e o driver criptografa ou descriptografa de acordo com a requisição esse recurso é o único recurso que eu conheço do SQL Server que um usuário precisa de mim não consegue fazer tudo ou seja nem o DBA se ele não tiver a chave de criptografia consegue visualizar o dado original quando você aplica a criptografia Always Encrypted então por isso que é uma criptografia tão poderosa e tão segura então para evitar vazamento de dado teoricamente é um supra-sumo da SQL Server é claro que tem as suas tem uma pequena penalidade de performance mais ou menos de 5 a 10% tem algumas alterações que você vai ter que fazer na sua aplicação se você for criptografar a criptografia é a nível de coluna não é nível de database ou de tabela então você criptografa colunas específicas e aí para você criptografar uma coluna de texto por exemplo vai ter que mudar a collection dela para latim general bin para você conseguir criptografar quero fazer uma consulta numa coluna de cartão de crédito que está criptografado select asterisco front tabela where cartão igual o número do cartão que você passou vai dar erro você não vai conseguir consultar porque só vai acertar consulta parametrizada então assim tem algumas alterações que você vai ter que fazer na sua aplicação para implementar isso mas se você conseguir implementar isso num ah um projeto novo está nascendo agora já vou fazer no always encrypted cara sua base vai ficar bem segura essas colunas que você está criptografando porque é bem complexo não é qualquer tipo de ataque que vai conseguir ler o seu dado original não vai ser bem difícil conseguir fazer um vazamento de dado até porque quando você habilita o always encrypted numa coluna é a coluna quando o SQL está lendo e joga para a memória ele joga essa coluna criptografada quando isso está trafegando pela rede isso está trafegando de forma criptografada no arquivo de dados do SQL as informações dessa coluna elas estão criptografadas no arquivo de log também no arquivo de backup fez um backup da base tentou abrir isso com o editor alguma coisa assim as informações dessa coluna também estão criptografadas no backup então está sempre criptografado por isso que o nome é esse always encrypted de forma alguma você consegue ler o dado original sem a chave de criptografia então é uma segurança bem alta da SQL Server 2016 em diante mas que envolve alguns requisitos de implementação não é simplesmente dar um alter database set encryption on e acabou está funcionando está tranquilo não tem essas limitações mas a parte de segurança ela ajuda bastante pergunta a respeito do always encrypted encrypted ele penaliza ou permite buscas com like e pode afetar os índices buscas com like você não consegue fazer você consegue só com igual diferente maior menor like você não consegue fazer os índices se eu não me engano não vai ter muita diferença depende mas assim tem dois tipos de criptografia do always encrypted tem o randomized e tem o deterministic o randomized a mesma se você tem por exemplo uma tabela com masculino e feminino cada linha vai ter um valor diferente então o hash o salt dele é diferente então é difícil você você pega uma tabela que tem um monte de registro masculino e feminino você não tem a menor ideia do que tem ali quando você pega o outro tipo que é o mais comum você vai ver que tem masculino e feminino você vai ver que teoricamente vai estar criptografado mas vão ser dois valores diferentes apenas então você talvez tenha uma noção do que é cada uma daquelas informações então um tem algumas limitações o randomized tem mais limitações do que o determinístico o randomized se não me engano você não consegue fazer nem join o determinístico você consegue vamos passar para o próximo próximo feature aqui que é o dynamic data masking é um recurso de mascaramento de informação ele não é criptografia porque o dado ele não modifica os dados ele simplesmente mascara os dados na saída ou seja no select então você aplica um data masking em uma coluna de cartão de crédito por exemplo de CPF quando um usuário que não tem permissão ele vai ver aquilo ali mascarado o usuário que tem permissão vai ver aquilo ali o dado plain text o usuário que precisa de mim mesmo que não tenha permissão implícita para poder fazer o unmask ele vai ter permissão de ver sempre o dado o dado original é uma forma de uma forma a mais de você conseguir garantir a segurança uma aplicação por exemplo se você não quer que a aplicação veja uma determinada coluna a aplicação não vai ver se ela não tiver acesso mas assim é uma forma a mais de segurança claro que assim o data masking não é uma forma ultra segura de segurança no meu blog tem até um artigo mostrando como é que implementa o data masking como é que você consegue ler o dado original mesmo sem ter permissão mas eu acho que tudo que você puder fazer para dificultar o vazamento de informação dificultar a saída da informação eu acho que é muito útil especialmente porque o data masking é simples de você implementar bem simples você consegue com poucos comandos você já está implementando e para a aplicação é bem transparente não tem muito impacto é fácil você implementar o data masking diferente do always encrypted então é um recurso legal para você estar implementando dependendo dos cenários especialmente se você não conseguir implementar o always encrypted esse recurso aqui é muito legal que é o database discovery em classification é um recurso do do management studio a partir do 17.4 se eu não me engano que o que ele faz ele vai identificar na sua base que você rodou isso daqui colunas que são passíveis que o SQL acha que podem ter informações sensíveis então que ele acha que você talvez vale a pena você mascarar por conta da GDPR aqui é GDPR não é LGPD porque é baseado na lei europeia e tudo aqui e aí ele vai te dar uma lista com os que ele acha que foram que podem ser podem ter dados sensíveis para você classificar a informação o tipo da informação se é uma informação financeira se é uma informação de credencial usuário senha alguma coisa assim se é uma informação de contato endereço cidade e-mail por exemplo e qual o grau de sensividade da informação se é uma informação confidencial se é uma informação padrão não tem problema se é uma informação muito confidencial se é uma informação pública e aí o que ele faz você faz a classificação você pode adicionar colunas nessa classificação e no final você consegue já um relatório com toda essa classificação que você fez inclusive quando você aplica ele cria um extend property no seu banco pra isso ficar no próprio banco de dados você vai ter essas informações de classificação e aí você consegue montar relatórios pra você depois entregar pro seu time de auditoria ou seu time de segurança e falar assim cara essas informações aqui a gente precisa de alguma forma proteger elas e aí você começa o trabalho de proteção dessas informações seja com data masking com always encrypted seja com criação de view pra poder a pessoa não ver o dado original enfim aí vocês começam a discussão de como é que vocês vão proteger mas esse cara é muito bom pra te dar uma visão geral e você gerar esse relatório pra você levar pra uma reunião pra algum projeto de segurança na sua empresa então um resumo dessa área aqui data masking é fácil de você implementar apesar de não ser o supra sumo da segurança o always encrypted é tão seguro que nem o DBA consegue visualizar os dados das colunas se ele não tiver chave de criptografia você pode utilizar o data classification discovery pra identificar as colunas sensíveis e depois você a partir desse momento aplicar um data mask ou always encrypted tem um recurso muito legal a partir da SQL 2016 que é o RLS role level security você consegue definir quais informações cada perfil ou cada usuário consegue visualizar então eu consigo fazer o tipo de rescissão que por exemplo um gerente de uma loja de São Paulo quando ele colocar select asterisco from vendas ele só veja as vendas de São Paulo quando o gerente do Rio fizer esse mesmo select ele só vai trazer as vendas do Rio então isso a gente consegue implementar com o RLS role level security a partir da SQL 2016 a gente tem o curso e por fim a recurso de segurança chamado TLS que é um protocolo 1.2 você consegue criptografar os dados que são trafegados entre o banco e o cliente o cliente pode ser uma aplicação pode ser um management studio um Azure Data Studio enfim você consegue criptografar a comunicação você não está criptografando o dado no disco no banco você vai estar criptografando enquanto ele está sendo trafegado para você não correr o risco de alguém habilitar um sniffer de rede por exemplo e conseguir visualizar os dados que você está trafegando então tem alguns artigos a minha ideia que eu escrevi futuramente mas até onde eu vi só tinha artigo em inglês sobre isso e é bem legal de você tentar implementar isso para garantir a segurança dos seus dados que estão sendo trafegados falar um pouquinho sobre tem alguma dúvida aí que alguém perguntou alguma coisa está tranquilo está tranquilo aqui o Mauro perguntou onde achar esse recurso RLS agora aqui lá no meu blog eu tenho um artigo sobre isso você pode pesquisar de seu resende role level security ou de seu resende RLS tem no blog da Microsoft também a partir do 2016 a gente tem esse recurso e você consegue basicamente você vai criar uma função para poder fazer o filtro depois você pega essa função e aplica na tabela que você vai ter ok lá tem explicando direitinho com exemplos com prints bem tranquilo de entender só lembrando que eu coloquei o link do seu blog aqui lá no comecinho do chat legal parte de armazenamento vou falar agora sobre uma feature que está disponível desde o SQL Server 2008 mas só na versão Enterprise que é o TDE não sei se vocês conhecem que é o Transparente Data Encryption é um recurso o que ele faz ele basicamente você vai criar uma chave de criptografia no seu banco vai criar lá na vai criar uma master key e no banco de dados você vai criar uma chave de criptografia ele vai criptografar os arquivos de dados se tiver mais de um vai criptografar os arquivos de log e vai criptografar automaticamente sempre que você fizer um backup esse backup vai ser vai ser criptografado também então ele faz a segurança física do seu banco de dados uma vez que você tem acesso ao banco tem um usuário que vai conectar no banco você não vai os dados não estão criptografados nem mascarados para quem está acessando o banco mas você garante que fisicamente os dados são criptografados ou seja você conseguiu acesso a um arquivo de backup ou um arquivo de MDF de um banco de dados você habilitou o TDE você só vai conseguir restaurar esse backup ou fazer o attach desse banco que você tem o MDF se você tiver a chave de criptografia e o certificado instalados nesse servidor que você vai tentar restaurar ou attachar ou seja você garante que se alguém tiver acesso físico ao seu banco seus dados ele não vai conseguir restaurar se não tiver o certificado e a senha para poder descriptografar o certificado então é uma segurança a nível de arquivo físico tem uma pergunta aqui a respeito de policies se pode ajudar na segurança pergunta do Gleison Júnior Santana opa Gleison beleza excelente pergunta e pode ajudar sim na segurança da parte de SQL Server tanto policies de Windows quanto as policies do SQL Server inclusive policy é um recurso que eu vejo eu não lembro de ter visto nenhum artigo nenhum vídeo claro que eu não pesquisei especificamente sobre isso mas não lembro de ter visto ninguém publicando nada sobre polis é um recurso que pouca gente fala inclusive proxy também pouca gente fala sobre proxy no banco de dados e pode ajudar sim a parte de segurança você pode criar policy de recepção de acesso recepção de configuração recepção de permissões e pode ajudar sim cara eu só vou ficar te devendo que eu não tenho nenhum material aqui sobre policy nessa palestra nem no meu blog para poder te demonstrar como é que isso funcionaria na prática mas talvez em breve eu consiga um tempinho para estar criando esse artigo aí para vocês futuramente parte também de backup para nuvem como é que isso melhora a segurança do nosso ambiente como eu falei um dos pilares da segurança é a parte de disponibilidade então provavelmente vocês devem ter visto nos grupos de whatsapp rodou bastante algumas empresas que pegaram fogo ou que data center inundou se eu não me engano esse ano ainda tinha um data center acho que era da Globo lá do Rio alguma coisa assim que estava cheio de água inundou o data center cheio de hexadata lá que custa milhões e cheio de água alguns podem até estar queimados não sei informações específicas sobre o que que se queimou alguma coisa ou não mas cara você tendo um backup na nuvem que o seu backup está na nuvem lá se acontecer de você queimar um data center estragar um hardware alguém invadir botar um ranço aqui para grafar todos os seus dados com esse backup na nuvem você consegue restaurar o seu ambiente de forma rápida e você garante que lá na nuvem ninguém vai conseguir criptografar com ranço o seu backup lá no Blob Storage por exemplo nem preço nem custo hoje é desculpa para você usar para você não colocar um backup na nuvem para vocês terem uma ideia um terabyte de espaço num Blob Storage do Azure custa 20 dólares por mês então assim para uma empresa não poder pagar 20 dólares por mês ter alguma coisa errada ter alguma coisa errada colocar um tera de espaço lá então e é uma coisa que assim ajuda muito cara na parte de alta de você conseguir manter a continuidade do seu negócio tanto de de pisar-se físico de problema físico quanto de ataques de invasão de WannaCry alguma coisa assim tem um cliente que a gente atendeu uma vez que ele chamou a gente justamente porque tinham atacado ele ele pegou um ransomware não lembro se foi WannaCry acho que não acho que foi outro ransomware e o que acontece criptografou o servidor dele e o backup estava no mesmo servidor tudo junto era só um outro disco onde ele salvava os backups e aí passou levou tudo embora o cara perdeu tudo da sorte dele é que ele tinha um backup para a nuvem que ele fazia uma vez por dia então assim como aconteceu o negócio no meio da tarde ele perdeu aquele dia que ele só tinha um backup que ele fazia mas poderia ter sido muito pior ele poderia ter perdido tudo e ter que começar tudo do zero então o que salvou ele foi o backup para a nuvem e como é barato é fácil de fazer a partir do SQL 2012 você já tem no próprio comando de backup database você já tem o parâmetro tourl você já consegue mandar o seu backup direto para um blob storage do Azure então não precisa nem de ferramenta terceira para você fazer isso no próprio comando backup database você já consegue mandar ele para o Azure para um blob storage lembrando que a gente não está falando de um backup em OneDrive também que é uma coisa que não acontece é assim para o cara não ter nada para o cara não colocar o backup só ter o único backup dele ele é o que está no mesmo disco o OneDrive é perfeito muito melhor do que colocar só o backup no disco pelo menos não é uma solução enterprise não é uma solução corporativa mas se a sua base for pequena e couber no OneDrive claro que o Azure está barato também mas cara quebra um galho já é que como o OneDrive Dropbox eles acabam colocando a cópia do arquivo na base das local no fim o ransom vai passar e vai levar embora é passa e leva embora a vantagem por exemplo do Dropbox é que se o ransom criptografar você ainda consegue ele guarda 30 dias se não me engano de histórico então você conseguiria voltar uma versão anterior do arquivo tem sim o OneDrive também tem esse recurso então assim ajuda com certeza ajuda mas assim não é uma solução enterprise corporativa porque o Blob Storage ele comprime mais ele tem alguns recursos a mais inclusive você faz pelo próprio banco de dados não precisa ter nada externo para fazer isso mas é claro que é melhor do que nada o OneDrive Dropbox melhor do que só ter isso no disco no mesmo servidor então as minhas dicas é utilizar TDS sempre que possível porque ele criptografa data log backup e como o nome fala é transparente data encrypt transparente então é transparente de você fazer não tem muito impacto para a aplicação onde você aplicar isso então é simples de implementar não gera muito impacto e você consegue já garantir que fisicamente seus dados estão armazenados de forma segura especialmente quando a gente está falando em ambientes on-premise ambientes locais quando está em cloud já não precisa mais se preocupar muito com isso a não ser que seja uma VM mas quando a gente fala em cloud você já deixa um pouquinho de ser uma preocupação backup armazenado fisicamente longe da base obviamente então a ideia é que você até pode ter seus backups locais para facilitar um possível restore de urgência que precise mas tem que ter sempre um backup ou numa fita ou num disco ou numa nuvem ou em outro servidor num data center num outro storage alguma coisa assim especialmente igual não sei se vocês lembram daquele caso daquele que o avião pegou é o Word Trade Center eram duas torres e um data center era a replica era backup do outro o avião pegou e levou os dois embora perderam tudo então sempre manter de preferência fisicamente longe um do outro afastados mandar para a nuvem utilizar a nuvem sempre que possível porque é uma forma segura de você guardar evitar as extensões padrões igual eu falei do Hansel então tentar no MDF no LDF e no backup tentar mudar a extensão não colocar as extensões padrões que todo mundo conhece uma boa estratégia de backup te ajuda muito a você restaurar o seu ambiente em caso de desastre então é sempre bom ter uma estratégia com full diferencial de log você consegue restaurar perder minimamente a quantidade de dados que você vai perder vai conseguir reduzir bastante utilizar soluções de alta disponibilidade como Mirro Always On ou replicação para você garantir que se der algum problema a uma máquina sua parar você consiga subir o seu ambiente em outro local é muito importante também ah, você pegou um Hansel num servidor beleza você faz failover e vai subir isso no outro então você não para o seu ambiente e você consegue fazer com que diminua o downtime da sua empresa né algumas perguntas aí o Paulo César Camargo perguntou para fazer o backup para a nuvem diretamente através do comando de URL o servidor de banco tem que estar comunicação com a web e sim tem que ter tem que estar sim da mesma forma que se você for colocar um Dropbox um OneDrive na máquina ele tem que ter comunicação com a web também então ele não consegue fazer o backup o Mauro Pereira também já perguntou comentou aqui que já utilizou o TDE e ele reparou que aumenta o tamanho dos arquivos de backup é, eu também reparei isso ele aumenta um pouco mesmo o tamanho de backup geralmente não aumenta muito assim não dobra o tamanho geralmente mas sim tem essa penalidade que o tamanho do backup ele aumenta mesmo e o Mauro também é comentou perguntou aqui de quando você fala evitada extensão padrão você disse claramente para não usar extensões MDF é isso aí né é isso aí isso aí claro que assim você está no ambiente hoje de produção ah, eu quero mudar a minha extensão então é difícil porque você vai ter que parar o banco para poder nomear o arquivo parar o serviço do SQL fazer o ETAG DETAT às vezes a sua rotina de backup já está prontinha funcionando você teria que mudar a sua rotina de backup também mas é assim é um teste que eu acho que vale a pena se você tiver um tempo de majoridade de manutenção obviamente tudo que eu estou falando aqui não é para ninguém aplicar no ambiente de produção sem testar sem fazer um cenário de teste cada cenário é um cenário cada empresa tem as suas limitações tem os seus cenários bem específicos então cabendo um teste passou pelo ambiente de teste você validou testou as rotinas backup está tudo funcionando é um negócio que eu recomendaria porque você consegue ter mais uma camada de proteção contra esse tipo de ataque agora eu vou falar um pouquinho sobre SQL Injection que já está aí desde que eu nasci já deve ter esse negócio já rodando nas aplicações para quem não sabe SQL Injection é o que? uma aplicação geralmente uma tela você pode ser até uma tela de login de usuário e senha você tem algumas strings específicas que você consegue quebrar o comando original que a aplicação enviaria para o banco você consegue injetar um outro comando que você digite ali que o banco vai acabar executando junto com o comando original então pode ser um select pode ser um insert pode ser um truncate pode ser um comando xpcmdxl da vida pode ser qualquer coisa e aí uma das formas bem fáceis de você fáceis assim lógico que a configuração é bem complexa não é tão simples mas uma forma eficiente de você conseguir bloquear SQL Injection é você utilizar um WAF que é um Web Application Firewall que ele faz essa validação das requisições que são feitas na aplicação e aí ele já tem várias configurações de SQL Injection que ele pode já identifica e já bloqueia essas requisições de SQL Injection para você antes que isso chegue até na aplicação muito menos no banco de dados então é uma é muito interessante se possível que toda aplicação tivesse um WAF para fazer esse filtro inicial porque aí boa parte dos ataques de SQL Injection além de outros tipos de ataques que ela controla também não chega nem na aplicação o que? e nem no banco de habilidades da sua aplicação ser associativo a isso claro que na própria aplicação você também tem que tratar isso e no próprio banco de dados também tem que tratar isso vou mostrar daqui a pouquinho como é que a gente faz essa questão ataques por exemplo muito comum xpcmd shell eu criei uma SP aqui chamada stp cria diretório você passa um diretório como parâmetro uma SP bem simples utiliza um mkdir para criar o diretório e aí você utiliza um xpcmd shell para executar esse comando aqui só que aqui tem até um dos exemplos que eu vou fazer para vocês eu consigo utilizar SQL Injection para em vez de rodar o mkdir eu coloco um nome qualquer aqui e o que eu colocar aqui o SQL Server vai executar com o xpcmd shell posso botar um formate posso botar um cat para criar um arquivo posso pegar um arquivo de algum IP da internet de algum host posso fazer o que eu quiser da mesma forma que foi feito aqui por exemplo no exemplo da esquerda então vai ser é um livro aberto pode fazer o que você quiser um ataque bem conhecido aqui é o msql payload você passa um usuário uma senha e ele vai tentar baixar scripts scripts maliciosos e executar através de xpcmd shell openhole set enfim várias técnicas para tentar infectar a máquina destino com esses scripts maliciosos então é um script que tem disponível na internet quem quiser baixar para estudar ele pode ficar à vontade um outro tipo de ataque é o msql escalate dbowner que é justamente aquele ataque que eu comentei com vocês mais cedo que é o dbowner com o trustworth e aí ele basicamente verifica isso ele vai pesquisar quais são os usuários quais são os bancos que estão com o trustworth habilitado ou seja truster de database vai tentar identificar quem são os usuários dbowner e vai tentar logar com esse usuário e virar sysadmin e aqui por exemplo ele te dá uma mensagem falando que o usuário agora virou sysadmin através desse ataque de escalação de privilégios outro ataque bem tradicional que é o msql login simplesmente ele vai fazer um brute force você vai identificar qual que é o usuário ele vai fazer várias tentativas de senha até ele simplesmente vir e falar pra você ó consegui logar com o usuário s.a. e a senha no byte então ele conseguiu penetrar aqui um teste de penetração e aí ele conseguiu logar aqui no ambiente então assim os ataques são muito fáceis de você achar na internet tem vários tipos várias formas várias técnicas de você conseguir invadir vocês vão ver que o nosso trabalho de proteger é muito mais difícil do que o de atacar o de atacar tem várias ferramentas internet pronta já você dá um enter aqui o cara já começa a tentar te atacar agora pra você defender é muito mais difícil envolve uma série de features tem que fazer testes homologações alterações de configurações tem que estudar bastante um outro tipo de ataque também é o mssql hash dump ele gera um hash de todos os usuários com autenticação sql do seu ambiente e com esse esse comando aqui você junta com esse daqui que é o jtrmssql fast vai pegar todos os hashes que você salvou aqui com esse com esse script e vai tentar quebrar esses hashes pra identificar a senha então nesse exemplo aqui ele conseguiu identificar a senha de dois usuários só com essa técnica aqui de exportação do hash dump e tentando quebrar a senha aqui com esse algoritmo e como que a gente faz pra identificar possíveis pontos de melhorias e brechas de segurança no nosso ambiente uma das formas é essa ferramenta aqui que é o vulnerability assessment tool tá disponível desde o sms o management studio 17.5 eu até vou mostrar pra vocês aqui que eu acho que vale a pena mostrar depois como que a gente acessa essa ferramenta que ela ela gera um nível de criticidade faz várias faz uma varredura na sua instância identifica várias possíveis brechas por exemplo usuário SA deve ser desabilitado forçar a criptografia com TDS atualizações não foram instaladas enfim tem várias validações que ele faz pra poder garantir tentar ajudar você a melhorar a segurança do seu ambiente então esse aqui é um cara legal e tem um outro cara legal também que é a SSP aqui que é a checklist de segurança até disponibilizei o código da SSP lá tá lá no meu blog é um script que já tá com acho que quase 5 mil linhas de código mais de 70 itens de validação e aqui ele categoriza as validações dá um título no que a gente tá olhando dá avaliação se tá ok ou se tem algum possível problema uma descrição em português bem detalhada do que como que isso é uma brecha de segurança o que que pode acontecer o que exatamente que eu tô olhando tecnicamente ah tô olhando isso tô olhando essa configuração e uma sugestão de como é que você faz pra corrigir isso aqui é o resultado por exemplo eu tô falando que tem 30 usuários órfãos aqui você clica aqui no XML ele vai trazer a lista de quem são os 30 usuários órfãos ali e geralmente eu tentei botar um link de referência pra cada um desses itens ou seja um link de uma referência que você pode abrir que vai ter um artigo ou um vídeo explicando com mais ainda detalhes o que que é esse item de segurança como ele pode ser perigoso e às vezes até como você evita também é não tá no meu blog essa checklist aqui quem quiser pode ir lá baixar é grátis é um desafio pra vocês depois quem quiser quem quiser mandar a sugestão eu tenho um usuário SA aqui na minha instância que ele não é CIS Admin nem Security Admin se alguém souber como que eu fiz isso aí mandar aqui no chat e depois até o final da live eu falo se alguém acertou e quem foi a primeira pessoa que respondeu então eu vou partir pras demos agora algumas demos que eu preparei pra vocês aqui o Jefferson Santos tá perguntando se é possível fazer o backup na nuvem Azure e local na mesma rotina de backup até o 16 parece que não no 2016 já faz isso você vai ter que colocar dois comandos de backup database um local e depois ou antes enfim o backup na nuvem mas você não tem por exemplo eu quero fazer backup na nuvem e nesse diretório no mesmo comando de backup tem que ser dois comandos de backup distintos ou você faz um backup local também e aí você dispara algum processo pra subir esse backup pra nuvem mas assim no mesmo comando com backup database com um comando só até onde eu sei não tem como fazer não então aqui eu vou eu não vou criar a base vou criar outra base aqui acho que a minha base aqui já tem alguma coisa já tem umas tabelinhas aqui já tá bom posso criar aqui eu tenho uma base aqui deixa eu ver se tem algum usuário criado né se tiver eu excluo aqui dos usuários que tem aqui nenhum deles eu já tenho criado vou criar todos eles do zero o meu teste que eu vou fazer é esse teste aqui que eu tinha falado com vocês da role security admin demonstrando qual que é o real risco dela então beleza eu vou criar esse usuário aqui chamado teste sisa de mim só ver se ele não já tá criado antes não tá então eu criei um usuário teste sisa de mim e coloquei ele na role sisa de mim beleza com a senha de Erceu ok agora eu vou criar um outro usuário chamado teste security admin que é esse cara que eu vou colocar ele apenas na role security admin ele não é um usuário sisa de mim ainda agora eu vou conectar aqui na instância com esse usuário deixa eu copiar aqui o nome dele com esse usuário aqui teste security admin senha de Erceu vou rodar esse select aqui pra mostrar pra vocês que ele tá na role security admin mas ele não é um usuário sisa de mim que eu utilizo a função server role member agora com esse usuário como eu falei com vocês ele tem permissão a role security admin de criar usuários e dar permissões pra esses usuários então eu vou criar esse usuário aqui exploit e vou dar um grant de impersonate n login ou seja ele consegue fazer um impersonate executar comandos como qualquer login na instância então agora eu vou conectar aqui na instância com esse usuário aqui a senha dele é hacker e agora o que eu faço execute as login teste sisa de mim ou seja estou executando comandos como se fosse um usuário sisa de mim e aí o que eu faço pego o meu usuário teste security admin e coloco ele na role sisa de mim então pronto com uma rolezinha que eu estou aqui eu consigo logar com esse usuário e virei sisa de mim então uma elevação de privilégio que a gente chama ataque de elevação de privilégio conseguir virar sisa de mim da instância com apenas uma role se vocês forem reparar na documentação do Microsoft quando vocês vão olhar a parte de segurança o Microsoft sempre fala se você a role security admin sempre deve ser tratada equivalente a uma role sisa de mim justamente por conta disso que eu demonstrei para vocês aqui agora agora eu vou mostrar aquele cenário de elevação de privilégio com o banco trustworth e um usuário e um usuário dbauna aqui que eu vou virar a sisa de mim da instância também então eu vou pegar o banco aqui de seu resente vou colocar ele como trustworth vou criar um usuário chamado teste trustworth agora eu vou utilizar o banco e vou criar um usuário chamado test trustworth e colocar ele como dbauner acabei de criar esse usuário aqui gente acabei de criar esse login um usuário que não tem permissão nenhuma na instância ele só está na role dbauner desse banco de seu resente nem tem acesso a outros bancos então vamos lá agora eu vou conectar com esse usuário aqui test trustworth e aí eu vou conectar no banco de seu resente vou tentar executar como se fosse usuário dbo e aí se eu for olhar quem que eu estou executando a minha permissão aqui sisa de mim aí eu venho aqui na role sisa de mim e vou me adicionar nessa role aqui pronto virei sisa de mim da instância só tenho acabei de criar o login esse login só tinha acesso no banco de seu resente ele estava na role dbauner e agora virei sisa de mim é um ataque de elevação de privilégio de novo uma outra técnica eu consegui virar sisa de mim com uma coisa inocente um banquinho que muda uma propriedade aqui para mim para trustworth e me dá acesso de dbauner no meu banquinho de ponta aqui por exemplo um banquinho de bi que eu estou criando e aí o cara já pode virar sisa de mim da sua instância um outro ataque um outro outro exemplo aqui para vocês já está acabando estamos chegando às 11 aqui o pessoal quer dormir que amanhã todo mundo trabalha é um exemplo clássico aqui deixa eu pegar aqui arroba nome case sensitive quebrando minhas pernas beleza beleza eu criei esse sp aqui chamada consulta tabela beleza deixa eu voltar aqui também eu vou rodar esse comando aqui com esses dois parâmetros simplesmente ele faz esse select aqui na all objects onde o nome vai ser o nome do parâmetro que eu estou passando aqui para sp uma procedura simples todo mundo segue aquela orientação a sql injection joga numa sp que você não corre risco vou fazer um select aqui passar comparando a tables e a objects e aí fez o select e agora eu vou fazer essa mesma executar essa mesma sp só que aqui eu vou estar passando esse meu parâmetro aqui com uns sql injections aqui o que vai acontecer quando eu rodar essa consulta ele não retornou nada aqui mas aí ele fez um select na minha tabela de databases está fazendo um select aqui na minha tabela de database principles e depois vai fazer um select na minha tabela de sys tables e aí o que acontece eu poderia colocar um truncate aqui poderia colocar um xpcmd shell poderia colocar um insert um delete poderia colocar um comando de alter server role pode colocar o que eu quiser aqui imagina que isso aqui é uma sp que uma aplicação executa através de uma tela e através dessa tela o cara colocaria essa string aqui nessa tela da aplicação e o que chegaria no banco seria isso daqui poderia colocar um truncate um insert qualquer coisa e como que a gente pô uma sp o que eu faço aqui para proteger como é que eu faço para isso funcionar e não ter essa brecha de segurança mais muito simples a gente vai utilizar o sp e aqui o SQL porque eu consigo fazer consultas parametrizadas com esse cara aqui então eu consigo definir que essa aqui é a minha query aqui eu não vou mais fazer aquela questão da concatenação de variáveis de colocar o valor junto com a string aqui eu vou passar o nome da variável mesmo é arroba arroba nome aqui eu vou passar a minha query aqui eu vou passar o nome do parâmetro e o tipo do parâmetro a ideia é que seja igual daqui e aqui eu vou passar que o parâmetro nome vai receber o valor que está vindo daqui então esse parâmetro aqui nome é o que está aqui e esse parâmetro nome é o que está aqui e aí eles vão fazer uma consulta parametrizada então vamos ver na prática o que que isso vai mudar vou recriar aqui meu sp vou fazer a mesma consulta que eu fiz aqui então vou fazer aqui a mesma consulta que eu fiz acima fez as consultas iguaizinhas e vou rodar de novo aquela minha query maliciosa com o meu injection e aí quando for rodar o que aconteceu agora a gente não sofreu essaquela injection ele pegou isso daqui olhou lá tem alguma tabela com esse nome todo aqui não então acabou é isso aqui que ele vai retornar vazio não achou e não executou nenhuma das outras consultas que estavam no meu injection mais um ataquezinho aqui legal xpcmd shell injection vamos lá então penúltimo tipo de ataque que eu vou demonstrar aqui vou habilitar o xpcmd shell vou criar aquela mesma sp que eu tinha mostrado para vocês que é cria diretório e aqui vou mandar criar um diretório teste por exemplo beleza criou e agora eu vou colocar esse injection aqui o que eu mandei fazer criar um arquivo aqui no meu servidor lá no c2 pontos temporários injection.txt com esse texto aqui injection e eu vou rodar e realmente se eu for olhar aqui na minha instância ele acabou criando a minha meu injection aqui vou olhar aqui no c2 pontos temporário injection aqui criou aqui eu fui muito bonzinho coloquei para ele criar só um txt poderia ter colocado um format poderia ter colocado um cat poderia ter colocado um comando de delete delba del del tri poder ter colocado o que eu quisesse aqui a nível de de dois que ele ia executar pelo banco de dados e para terminar aqui a nossa última demo vou fazer o nosso quebrador de senhas o que eu vou fazer aqui vou criar um um usuário teste senha vou colocar uma senha aleatória aqui para vocês vamos botar sete dois oito zero vou criar esse login aqui e aí eu vou executar acabei de criar esse login tá gente acabei de bolar essa senha não é uma senha que está mascarada que já existia e vou rodar esse scriptzinho aqui deve demorar por volta de um minuto mais ou menos e ele vai me trazer todos os usuários que estão aqui criados que ele vai conseguir identificar a senha então é um tempo legal de a gente pegar ver se tem mais alguma pergunta enquanto vai rodando aqui o script com certeza o Paulo César a hora que você estava falando a respeito do Trustworth essas coisas ele comentou se isso não seria uma falha de segurança para a Microsoft revisar então não é uma falha de segurança porque para você ter o Trustworth o que acontece geralmente você cria isso quando você tem a questão do CLR que você precisa criar ou quando você tem uma SP que precisa acessar vários bancos de dados para poder você conseguir que a permissão do usuário teoricamente é só nível de banco ela você consiga replicar a permissão de usuário para outros bancos você tem que colocar uma permissão a nível de instância não pode ficar só uma permissão dentro do banco de dados então para fazer isso tem que ser uma permissão a nível de instância e você utiliza você leva a permissão do DBO a nível de instância o DBO por padrão ele é um usuário sysadmin a nível de instância que teoricamente ele é o usuário SA tanto que quando você está logado como um usuário que é sysadmin se você der um tentar pegar qual que é o nome do usuário arroba arroba user ele vai trazer sempre DBO e aí por conta disso quando você vai habilitar o TrustWolf a ideia é que você já tenha isso em mente como é que ele funciona lá no artigo que eu fiz sobre justamente isso essa elevação de TrustWolf mais DBO eu faço até uma explicação bem mais técnica assim mais completa e porque até que o artigo é bem grande falando sobre isso mas assim não sei se é uma brecha de segurança porque teoricamente você é um cenário muito específico para você habilitar o TrustWolf e quando você habilita você está teoricamente correndo esse risco mas assim não sei se eu considerei uma brecha de segurança porque se a Microsoft tirar você não vai conseguir fazer essa questão de você repassar o contexto de segurança de um banco para outros bancos para você conseguir acessar num login só aí você não vai conseguir fazer um cross database dentro de uma SP por exemplo Legal A Merlaine também fez uma outra outra pergunta se já é possível dar permissão para um usuário visualizar apenas um banco de dados na instância ou seja o usuário só enxergar o banco que ele tiver acesso Também tem um artigo Eu não consegui isso Eu também tenho um artigo sobre isso que é como ocultar os databases do usuário porque assim por padrão quando você por padrão toda a instalação do SQL Server a role public que é a role que todos os usuários herdam as permissões dela ele tem a permissão implícita de view n database então todo mundo que loga na instância do SQL Server vai conseguir visualizar todos os databases que estão criados na instância Terminou de executar aqui quanta senha ele pegou meu scriptzinho malicioso inclusive aquele teste senha que a gente acabou de criar aqui 7280 ele pegou aqui então continuando aqui a explicação se tiver um SA eu pego aqui continuando a explicação aqui então assim por padrão todo mundo já tem o view in database e aí até no meu artigo eu recomendo você de estar removendo essa permissão da public da role public e você concedendo essa permissão só para os usuários que realmente acessam o banco pelo management studio que precisam acessar ver quais são os bancos que existem mas por exemplo a aplicação a aplicação não precisa saber quais são os bancos que tem na instância quando você entrega uma aplicação você não precisa consultar esses databases não precisa fazer isso até porque mesmo que você não tenha essa permissão para visualizar se você colocar um user no nome do banco que você tiver acesso você vai conseguir acessar esse banco normalmente como o cenário de uma aplicação mas por exemplo se alguém tentar acessar o usuário de uma aplicação para conectar aqui você consegue bloquear você consegue fazer com que ele não veja quais são os bancos que estão no seu cenário com esse com removendo essa permissão então eu até recomendo remover essa permissão da public de viewing database não revoke e você liberar isso só para quem for conseguir realmente quem tem essa necessidade de visualizar os bancos é até uma boa prática de segurança para poder se por exemplo toda vez que alguém consegue um SQL injection a primeira coisa que ele vai fazer é um select na Sys database para ver quais são os bancos que tem lá dentro depois ele vai começar tem esses bancos aqui vou entrar no banco e vou começar olhando esses tables e ele vai começando a destrinchar e acessar os seus dados então quando você tira essa permissão o cara não consegue nem saber quais são os bancos que tem lá dentro então já dificulta bastante a vida de um cara que vai tentar invadir o seu ambiente inclusive tem ambientes que eu coloco uma server trigger para poder a pessoa não conseguir logar utilizando um usuário com a identificação SQL que não seja um usuário do domínio e que não seja o nome de um dos servidores que tem na empresa lá então por exemplo um dev não consegue nesses ambientes que eu administro mesmo que ele tenha a senha da aplicação ele não consegue logar no banco pela pelo 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 management studio SQL CMD é juidade studio nada disso a não ser que ele consiga acessar o servidor de banco de dados por RDP só que como quem controla isso é o DBA ele não consegue acessar o banco de dados de produção utilizando a senha de um usuário de uma aplicação legal cara sensacional apresentação eu gostei pra caramba eu como meu foco é muito deve a gente a gente acaba ficando um tanto quanto alheio a essas questões de segurança não que totalmente alheio mas assim a gente fica meio não é o dia a dia mas é muito legal nossa muito bacana inclusive tá olhando o chat aqui quem acertou aquele negócio aquele desafio que eu mandei a primeira pessoa foi o foi o Gleison Gleison Júnior Júnior Santana parabéns aí o João Antônio também tinha acertado é justamente isso aquele desafio que eu tinha feito eu renomei o SA e criei outro é bem simples assim mas às vezes a pessoa não pensa nisso na hora que chega o desafio mas parabéns aí pela ideia de vocês e pode continuar dar um encerramento que já estamos chegando às 11 e já cara muito legal muito bacana e parabéns aí pelo trabalho pelo nível de conhecimento demonstrado realmente tem que ter muito banjar muito para poder proteger e também se proteger e também poder analisar todos esses cenários e tudo mais muitas ferramentas aí eu não conhecia realmente a parte de análise de segurança muito muito bom muito bacana parabéns mesmo e pode ter certeza que vai ser muito bem-vindo aí muito bem-vindo para quem não conhece deixar ele rodando aqui aquela ferramenta que eu tinha falado do vulnerability assessment tool deixar rodando enquanto isso eu pego ele aqui como é que a gente consegue acessar ela a gente vem aqui em tasks a gente vem aqui esse aqui é o data discovery brand classification que é aquele cara que eu falei que ele classifica os dados fala a questão de confiabilidade de nível de criticidade e aqui é a outra ferramenta vulnerability assessment aqui se a gente clica em scan for vulnerabilities você vai escolher onde que você vai salvar o relatório que ele vai gerar e aí ele vai rodar o relatório de vulnerabilidades e vai apresentar depois para a gente no final o que ele identificou no nosso ambiente para poder tratar então são duas ferramentas aí as duas são de graças tanto essa aqui já vem no próprio management studio o meu checklist tem até no github o código fonte dele para quem quiser corrigir alguma coisa adicionar algum recurso novo alguma coisa assim está à disposição quem quiser contribuir com o projeto projeto open source todo mundo pode mexer e os dois são de graça gente só pegar baixar esse aqui já está pronto a partir do SMS 17.4 e todo mundo já pode começar a estudar se aprofundar um pouquinho nos conhecimentos da parte de segurança também quem quiser cair dentro mesmo entrar lá no nível de detalhe eu tenho um treinamento lá no cursos.fabriciolima.net específico de segurança de SQL Server lá tem o primeiro módulo que está disponível são três horas falando só sobre parte de parâmetros da SQL Server a ideia que vão ser cinco ou seis módulos então vão ser mais de vinte horas de curso só sobre segurança de SQL Server entrar na parte de LGPD toda a parte de segurança SQL a gente vai abordar e pode falar e tem um pedido aqui do 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 de um de um material sobre policies para limitar os desenvolvedores como por exemplo nome de tabela ou para você escrever algo para a galera aí está no roadmap daqui a pouquinho já escrevo alguma coisa para vocês que é como eu falei é uma coisa que a gente não vê muito no dia a dia eu já vi algum artigo justamente sobre isso sobre policy sobre questão de tinha uma nomenclatura pré-definida que o dev tinha que seguir para poder criar se criasse uma SP sem colocar STP no prefixo não criava alguma coisa assim mas não é algo que a gente vê realmente no dia a dia muito sendo utilizado talvez até nem porque eu acho que realmente tem muita coisa que dá para fazer de legal com isso mas eu acho que é mais por falta de conhecimento das pessoas mesmo de saber que isso existe de saber como que isso pode ser aplicado no dia a dia delas porque às vezes você fala sobre uma uma feature específica a pessoa não dá muito não dá muita importância mas quando você fala como que você usa essa feature para resolver esse problema dele aí o cara pô essa feature é legal eu também principalmente quando eu estou fazendo uma videoaula alguma coisa eu gosto de explicar e fazer uma associação do conteúdo com aquilo que a pessoa pode entregar o conteúdo isso é extremamente importante sim sim bom então acho que o pessoal aqui não mandou mais perguntas eu acho que agradecer o convite aqui do Develops a Tamires e também você aqui que abriu as portas do canal do Develops.br aqui para mim está podendo apresentar como eu falei essa eu já fiz essa apresentação no MVP Conf 2019 aqui no Espírito Santo no SQL Sato de BH e a minha ideia é estar encerrando essa palestra agora disponibilizando esse material depois para quem pode assistir agora quem é de outros estados de outros lugares não pode ir nesses eventos para poder assistir de onde estiver depois eles conseguem ver isso depois também a gravação eu acho que vocês devem disponibilizar e encerrar essa palestra não vou mais fazer essa palestra especificamente porque agora já está o digital disponível para quem quiser assistir depois se eu for fazer alguma outra palestra de segurança provavelmente vai ser outro foco provavelmente então agradecer aí o espaço de vocês e estar me disponibilizando abrindo as portas e agradecer também o pessoal que está aí até agora pelo que eu vi aqui tem 54 pessoas e gastaram seu tempo muita gente trabalha e está aqui até 11 quase 11 e meia da noite ouvindo a gente falar aqui realmente não tem preço agradecer todo mundo aí que estava presente e eu também só tenho a agradecer aí a galera agradecer aí a sua disponibilidade também de estar de estar abrindo aí seu conhecimento dispondo seu tempo aí de compartilhar com a galera aqui no Developers.br e pessoal agradecer demais aí todos os que de novo estiveram online com a gente até agora mais de 50 pessoas aí online e isso realmente é muito bacana e pessoal vocês estão de parabéns aí pelo esforço e rola pra frente até a próxima até a próxima conexão aí galera aquela SP que eu deixei rodando aqui terminou de rodar legal legal informação aqui até ele olha se o SQL Server já tem algum cumulativo update mais recente ele falou que saiu um dia 14 de maio que eu nem sabia atualização de segurança e a própria rotina já te fala se tem alguma atualização na frente da que você está utilizando então tem assim muito item aqui de validação junto com aquele do próprio SMS galera você já tem a faca e o queijo na mão aí espero que com essas ferramentas e o que a gente aprendeu hoje vocês consigam deixar o ambiente de vocês sempre cada vez mais seguro qualquer dúvida lá no meu site tem sempre artigo novo de segurança tem bastante artigo lá quer me mandar uma mensagem tem uma página de contato ali tá com alguma dúvida algum problema tô à disposição de vocês aí e agradecer mais uma vez um abraço pessoal obrigado aí pela oportunidade e até a próxima valeu muito obrigado galera e até a próxima conexão até mais até mais